Olá, senhoras e senhores do canal Podcast Boa Conversa está no ar, mais um bate-papo. Desta vez nós vamos conversar com o meu amigo conhecedíssimo, Cabin de Tarauacá, do bairro Senador Pompeu, conhecido bairro da Praia. Cabin, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo, você é uma pessoa bem conhecida em Tarauacá. Boa tarde, Salles, um prazer estar aqui de volta, mais uma vez conversando contigo. Conversei da última vez com outro menino no projeto dele, o Gabriel. Tem até uma notícia boa para o Gabriel, mas em outro momento eu vou repassar para ele. Eu prometi na última entrevista que eu fiz com ele, e sempre que eu prometo eu gosto de cumprir com a minha palavra. Quando eu ver ele eu vou dar notícia para ele. Notícia boa, né? Pois então, Cabin, nós estamos aqui para esse bate-papo, você que é a pessoa bem conhecida na cidade de Tarauacá, principalmente no bairro da Praia. Eu tenho sempre ouvido você falar, né, que se orgulha de ser um praiano, né? Você, assim, tem pessoas bem conhecidas como você, João Maciel, e tantas outras pessoas, Dama Fina, sempre. Depois eu vou falar um pouquinho deles também. E você sempre se orgulha de ser um praiano, né? Sim, sim. Ter nascido no bairro da praia. É, neste momento eu não estou residindo mais no bairro da praia, Salles, na verdade. Mas é um orgulho que eu tenho, é um povo que eu sempre defendi, desde a época de escola, quando tentavam me minorizar, fazer algum tipo de bullying, alguma coisa parecida, alguns preconceitos que a gente sofre até hoje, mas nunca me deixei me diminuir ou me inferiorizar por conta disso. É um povo que eu aprendi a amar, foi onde eu nasci. Hoje eu não estou residindo lá mais por conta de problemas, né, de saúde. Minha mãe teve que sair de lá, veio aqui pro bairro novo, né? Eu fiquei lá um tempo, mas foi como se tivesse tirado um pedaço de mim, né, um pedaço da gente. Minha mãe já tem oitenta e dois anos e eu quero, quanto mais perto eu estiver dela, melhor eu estarei, né? Meu irmão agora adoeceu, né, contraiu uma doença muito grave, né? E tá precisando, quanto mais perto a gente estiver pra ajudar, Salles, melhor será, né? É, graças a Deus ele, ele tá aí, a gente liga pra um, liga pra outro, é a última pessoa que eu liguei agora, em menos de cinco minutos, ela resolveu a nossa situação, foi como se tirasse uma pedra das costas da gente, né? Minha irmã também passará por uma cirurgia dia vinte e seis, né? Então, a gente tem que estar unido pra dar aquele apoio, né? Aquele apoio que nem a mãe no bairro novo e eu no bairro da praia, nem eu tava feliz e nem ela tava feliz. Então, a gente se juntou. Passamos a temporada aqui, Salles, mas tudo indica que futuramente eu vou voltar pro bairro da praia. Muito bom, Cabe, depois eu vou fazer um histórico aqui falando de vocês do bairro da praia, algumas pessoas que já saíram, eu vou citar alguns. Sim. Mas então, muitas pessoas querem conhecer o Cabi, o Flávio Santo, mais conhecido como Cabi, né? Eu te conheço acho que há uns vinte e dois anos, né? Quando tu era estudante ainda, que tu fazia, era da banda do Ensino Médio, eu ficava ouvindo ali, né? Aniversário da Cidade, etc. Sim, sim. Agora nem tem muito mais essa tradição, mas aí tu batia lá naquela, né? Verdade. E muitas pessoas querem te conhecer, né? Sempre que eu te conheci, que te vi, né? Tu era de movimentos, estudantios, sociais, até político, né? Então o povo de Tarauacá te conhece muito e as outras pessoas também têm que te conhecer, né? A tua história, como você já falou, ouvir tu fazer algumas declarações, estudar em escola pública com muita dificuldade, né? Com teus irmãos. Gostaria primeiro que você falasse disso, mas também nós vamos estar falando sobre as tuas obras, né? Como escritor, como autor de projetos na cultura, no esporte, no social. E a gente vai levar um bate-papo bem longo, que eu quero que tu fale muito disso. Vamos falar primeiro de ti, né? De como tu começou, no bairro da praia, até de onde tu veio, se tu veio da zona rural, chegou ali, já nasceu aqui mesmo, com teus irmãos, com teu irmão. Porque, assim, eu não conheci teu pai, né? Acredito que você ficou só com a tua mãe e teus irmãos, que desde então eu só conheço vocês. É isso, Salles. Mas eu nasci numa família de nove irmãos, né? Minha mãe, Eunice, e o meu pai, Francisco Casimiro, Francisco Batista. Ele não está mais entre a gente, né? Há algum tempo. Tinha 16, 17 anos, quando o meu pai me deixou, nos deixou, né? Muito popular, muito conhecido, trabalhou ali muito tempo, no mercado do peixe ali na praia, né? Minha mãe, empregada doméstica. E lá em casa era o seguinte, os maiores cuidavam dos menores, né? A gente tinha muito isso, tinha aquela pessoa que o pai saía para trabalhar, mãe ia para a cozinha dos outros, né? Trabalhar. E os maiores cuidavam dos menores. Tinha um que limpava a casa, tinha um que lavava a roupa, tinha um que cozinhava. Outro fazia as compras. É isso. Então, a gente cresceu nessa, né? Hoje, todos lá em casa sabem fazer essas coisas e eu, particularmente, eu gosto de cozinhar quando eu tenho um tempinho, né? Mas, a gente teve muita dificuldade, sabe? E meu pai faleceu de esctossomose, né? Eu acho que estava contra eu lá pelo mercado, não sei. Sofreu muito durante nove meses. Eu não gosto de falar muito nisso porque mexe com a gente, né? Mas, meu pai sofreu durante nove meses, começou com uma febre, aquela coisa, os médicos dizendo que era hepatite, que era pneumonia, aquelas coisas todas e a barriga dele foi crescendo, crescendo. Meu pai, eu acredito que ele sofreu com dores durante sete, oito meses, né? Não podia, só podia ficar de um jeito na cama, contrair uma ferida grande na perna por conta disso e não podia comer óleo, sal, essas coisas. Aí, vocês ficaram só com a mãe, né? Só, só com a mãe. E, a partir daí, a gente se uniu ainda mais para tentar suprir essa necessidade, né? Essa perca, né? Essa perca. E eu não me esqueço, quando meu pai, nas últimas palavras que ele me disse, foi que eu sempre fui o mais estudioso da casa e dos irmãos e ele me fez um pedido para que eu cuidasse do resto da família, né? Então, é muito isso, eu tenho muito isso comigo. Ó, vai ficar aí, você é o mais inteligente da turma, cuida do resto da família. Então, eu tenho esse legado comigo, deixado pelo meu pai. Muito bom. Aí, Cabinho, depois que ele se foi, né? Vocês começaram a crescer, estudar, só com a mãe se virando. Aí, foi quando tu começou, digo assim, se destacar ali na escola, né? Esses movimentos estudantis. Como é que tudo começou? Tu era... Tu nunca me disse não, mas tem perfil assim. Não, antigamente, não sei se isso ainda tem, né? Não, o líder da sala, aquela pessoa mais, que quer falar, às vezes, com o diretor, alguma coisa, vai exigir, alguma coisinha, né? Sempre isso existia, de você ir lá e dizer, não, vamos eleger esse aqui, porque, às vezes, até responder pelo colega, o colega arengô, e você vai para a diretoria, e você vai lá interceder por ele. Tu sempre foi essa pessoa, já desde criança, assim, para tomar frente das... O Salles, parece que tu está me trazendo memórias que eu já não tinha mais, mas parece que tu estava lá no momento. Não, mas a questão é o perfil, né? É o perfil que a pessoa tem, né? Aquele perfil de estar ali sempre intercedendo pelas classes, como é que a pessoa chama? As classes menos favorecidas pelo poder público. Então, foi isso mesmo, Salles, tudo isso que você falou mesmo, eu sempre me destaquei por isso. Eu sempre imaginava que a educação sempre ia me tirar daquele lugar que eu estava, né? Todos, antes mesmo disso, todos os cursos que apareceram, que eram grátis naquela época, para mim concluir o curso de datilografia naquela época, que eu sempre... E eu vou precisar disso aqui. Que tinha na dona Lelé e na Badra, né? Exatamente. Quando eu passava ali por aquela escola, eu dizia, mas como você não tem um grana para mim... Tinha que ter o dinheirinho, né? Aí, o que é que eu fiz? O seu Antônio Gomes, que era o nosso vizinho, popular Antônio Tabaco, pai do Luiz Melio, Verônica, Amélia, Luiz, ele tinha uma máquina de datilografia, ainda me lembro o nome dessa máquina, era Hamilton, né? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a máquina dele emprestado, peguei um outro livrozinho emprestado, de datilografia, peguei a máquina dele e comecei a datilografar. Eu datilografei esse livro três vezes. Poxa, pegando prática. Pegando prática. Então, isso foi um dos exemplos. Mas, como você mesmo falou, desde a época, lá do Almar Sabino, de Paula, ali... O Almar Sabino era onde? Não, o Almar Sabino era ali na fábrica de gelo, hoje, ali na praia. Ali atrás, o senhor Chiquinho Caboclo morava ali atrás, fazia a nossa merenda, né? Ali dava aula a ida, a pilha, que foi a minha primeira professora, pilha Torquato, Antônio Torquato, né? Então, era ali que a gente estudava, mas sempre me destaquei, né? Sempre assim. E aí, foi construir a Rosaura, né? E a gente, com o tempo passando para lá, é uma coisa que eu me orgulho muito de falar, e eu sempre falo em todas as entrevistas, em todos os podcasts que eu vou no meu blog, eu sei lá onde for, Salles. O orgulho que eu tenho é de ter vindo, saído lá da Rosaura, lembro-me muito bem quantos passos e quantos minutos eu gastava da minha casa para me chegar à escola Rosaura, onde eu estudava. Lembro, como se fosse hoje, todos os passos e todo o tempo que eu gastava. Então, quando foram construir a Rosaura... Você gastava quanto? Cinco minutos? Cinco minutos. Não mais do que isso, né? Então, é um orgulho que eu tenho, juntamente com alguns colegas meus, é de ter... Quando eu estava construindo aquela... A Rosaura, o Mourão, precisava... Não tinha brinta, que nem tem hoje, aquela construção moderna e tudo. Então, a gente juntou-se, né? Para construir aquela quadra, que hoje não existe mais, e a Rosaura, a gente quebrava tijolo, com martelo, né? E no final da tarde, o empreiteiro ia lá, media as latas de concreto de cada um... Pagava a graninha. E pagava a grana. Ali tinha quem? Tinha Areco, tinha Sandro, o Zé Gias Lourdes da Cílva Araújo, que é o Sandro, o popular Sandro, jogador de bola, professor da creche, meu irmão, o Valdeir, o Pretinho, e tantas outras coisas, né? E depois eu voltei a estudar... Talvez o João Maciel, né? Por ali também, na época? É, talvez, sim, eu não lembro muito bem. Não lembro bem, né? É, a gente construiu a Rosaura, a gente passou para lá, né? Na quinta série, eu ainda era muito meninote, não sabia o que queria muito da vida, mas a partir daí eu comecei a me destacar. Porque naquela época a gente tinha uma escola muito bonita, muito boa, mas não tinha cadeira suficiente, né? Faltava cadeira. Naquela época eu me lembro bem, o prefeito da cidade era o Cleio do Rocha. Ah, sei. Eu me lembro, aí uma vez eu cheguei estudando ali, eu, Rony Valdo, Rony, que é meu compadre hoje, chegamos e a gente foi, chegamos um pouco atrasado, não tinha cadeira. Eu digo, poxa vida. Os primeiros tinham pego e tudo bem. A diretora era Marli, Marli Braga. E eu fiz uma carta, carta grande, aquela coisa toda, botei na rádio. Não demorou nem uma semana, as cadeiras novas estavam todas lá. Ainda lembro bem... Desculpa, eu estou com um pouco gripado, sabe? Ainda lembro bem que na época que saiu na rádio, que foi aquele fuzuê, aquela coisa toda... Falta cadeira na Rosadas, que não se sentam no chão. Aí quando eu cheguei no outro dia, que saiu na rádio, o locutor leu lá e deu uma repercussão grande. Aí quando eu cheguei na escola, os meus colegas tudo aplaudindo, gritando meu nome, aquela coisa assim. Aí no recreio, a Marli chegou lá na porta e colocou uma mão assim na porta, de um lado, e a mão na outra assim. Aí disse, quem foi o engraçadinho que fez aquela carta para sair na rádio? Meu Deus do céu! Tu ficou com medo. Nossa, eu tremi na base, porque naquela época ia para a diretoria. É, naquela época, e também assim, os diretores, pessoal, os gestores, eles eram muito medrosos, né? Eles eram muito atrelados, eles não podiam reivindicar muita coisa, né? Nada assim que eles... Então, a partir daí, sabe, a gente... Aí tu percebeu que reivindicar... Sim, sim. Tinha feito no resultado. Aí era até para esconder um pouco dessa minha intimidez, um pouco dessa minha inferioridade diante dos outros, mas eu lembro bem que eu estudei com muita gente que hoje são doutores, que hoje são advogados, que hoje são pessoas importantes na sociedade, né? E eu devo muito a isso a tantas pessoas, Salles. Imagina. Tantas pessoas que me ajudaram, Dagmar, Dagmar Santos, que, dentre outras coisas, me deu o meu nome em homenagem à filha dela. Quem é ela? Dagmar, mãe do Faiuto. Ah, sim, conheço, Rio Branco, assim, não sei se ela é viva, mas... Ela é viva, sim. Gente boa. O meu nome foi decorrente do Flávia, filha dela, e Flávio, eu, né? Então, dentre outras coisas, elas costuravam papel sem pauta na magma para mim estudar, né? Fazia o caderninho. Sim, a mãe, quando tinha o seu tempo, que a gente chegava os alunos da manhã, tirava a camisa e dava para os alunos da tarde. Poxa. Aí, aquela camisinha branca de pergal, com um bolsozinho aqui, né? Eu acho que, muito dificilmente, você vai me ver de alguma camisa de botão. Se for alguma formatura, alguma coisa, talvez eu use, mas eu... É com quase um trauma. Eu não uso camisa de botão, de maneira alguma. E, depois, Francisca Rodrigues, dentre outras coisas, fez questão de fazer todo o meu material para mim, para a minha formatura, que eu não tinha... O pessoal sempre te viu, queria te ajudar, né? Sim, sim. Tinha esforço aqui, vindo lá. Entrou vestido, né? Nonata, Alcântara, Nonata do Peixoto. Nonata, eu estava... A Francisca tinha me dado a roupa, me deu a roupa, ainda tem uma roupa hoje. Essa roupa já se viu para muita gente se formar. Bem guardadinha, né? O que é que o Lago empreste para um? Certo. É, Nonata... Ainda estava faltando uma coisa, o sapato. Aí, a Nonata viu a mãe lá pela rua e disse, vai lá em casa. Aí, a mãe trouxe um bilhetezinho para mim. Ainda me lembro. Lá no Rocha. Comecei a Rocha. Caro, hein? Rocha, por favor, entregue ao portador um par de sapato. Nossa, mãe. Eu tinha a roupa, o sapato, só faltava chegar o dia da formação. Socialzinho, pretinho. Nossa, eu escolhi o maior, o mais bonito, o mais... O nome do sapato era Sâmbalo. Poxa, marca boa da época. Marca boa. Então, eu sempre ia, que nem você fala, as pessoas sempre me empurraram de alguma forma, sabe? Mas, porque viam que lá na frente, eu não quero que ninguém me aplauda, que ninguém me curta, que ninguém me comente, que ninguém me compartilhe. Mas, que tem como exemplo de alguém que saiu lá do bairro da praia, lutou, através da educação, todos os cursos que apareciam em Tarauacá, seja ele de fotografia, teatro, datilografia, de tudo que aparecia... Eu já me menti de narrar jogo. É bom. O Salles, o outro Salles, me convidou para mim. Eu fui sem saber, então eu me menti a fazer coisas que eu achava que futuramente eu ia precisar. Mas, Fabinho, seria por isso, ou será por isso que tu, assim, tenta ajudar muita gente? É uma retribuição, uma retórica, né? É dito... Sim, sim. Porque qualquer pessoa percebe, assim, que tu gosta de ajudar. Eu gosto. Ou seja, em... A Flávia, que é filha da dona Dagmar, hoje ela mora em Porto Velho, é uma coisa, não precisa, o que eu dou com a mão, eu não preciso tirar uma foto com a outra, né? Antes, quando a gente é imaturo, né, e precisa de enganjamento, de compartilhamento, de aplausos, de curtição, a gente dá importância para essas coisas. E isso, a pessoa se diminui muito quando ela faz isso, mas hoje a Flávia, ela vive lá em Porto Velho, e aqui eu passo um pix para ela, ajudei ela a resgatar o dinheiro dela que ela tinha travado aí do plano Brest, que ela foi professora naquela época, com a creche. Ela e a Aliette, e eu ajudava ela lá e tal, e hoje ela mora, contra eu ela teve câncer, né, não foi só num canto. Aí se recuperou. É, ela fez a cirurgia, e aqui lá a gente ajuda ela, e ajudamos muito, 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 eu, a minha irmã, a Gina e a mãe, nossa mãe, a gente ajuda, e a gente ajuda, e ela chora, não, minha filha, não precisa. Então, ela vive lá, ela já está, ela não tem como vir para Rio Brasileiro, então é isso, e de certa forma, Salles, é, eu estou retribuindo, é, para outras pessoas, Algo que alguém fez por mim, e não foi pouco, foi pouco não. Entendo, muito bom, né, quando a gente reconhece. Não foi pouco não. O que Dagmar fez por mim, Dagmar da Silva Santos, com toda a sua família, não foi pouca coisa não, não foi pouca coisa, porque viram a gente crescer ali, Faílto, Fransquinho, que hoje é juiz em São Paulo, professor da Universidade Poderosa lá de São Paulo, então hoje ela está pequenininha lá em Rio Branco, mas sempre que eu vou lá na capital, eu vou lá, visito ela, dou um abraço nela. Mas, Cabinho, aí foi, quando tu terminou o ensino médio, teve a tua formatura, aí tu foi para o, aliás, tu terminou. Lá na formatura de Rio, vou te fazer, eu vou te fazer uma pergunta, inverte os papéis, quem foi o orador da turma? Você, né, claro. Não, não, Cabinho, mas aí tu terminou, tu se formou no fundamental, depois foi para o médio, né. Sim. Aí eu te pergunto assim, a questão da banda, alguém te convidar para ir para a banda, assim, quem te convidou, foi, tu estava na Rosaura ainda ou foi só lá no ensino médio? Não, eu estava lá na Rosaura, lá na Rosaura, adivinha quem era o pilotão da turma? Deve ter sido tu, né. Sabia nada, morria de morrer. Como é que foi essa voltagem aí? Vamos montar a banda, tinha os instrumentos, mas não tinha. Sim, sim, então foram, a diretora passava na sala, ninguém que quisesse, tinha que ir, aquilo ali era uma obrigação, antigamente a gente tinha essa obrigação, esse civismo de nota, de educação moral e cívica, né, de, de, no dia 7 de setembro, o cara tinha que estar lá impecável, todo alinhadozinho, todo alinhadozinho, de sapato, não tinha essa de, e de sandália, de, de, de bermuda, dessas coisas, não. Antigamente era civismo, a gente cantava o hino, o hino nacional, tinha um café, né, Belzuíte, pelo amor de Deus, Belzuíte serviu muito, muita, 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 muita sopa pra mim, muito leite de burro, que a gente chamava. Isso antes da, dá pra cedir logo. Então ela levava nosso copinho de cerveja, sabe, que antigamente tinha copo desses copos de... Cortava. Essas cortas, cortava onde? No, 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 o menino tá olhando ali, mas é mentira não, a gente cortava, sabe? A lata que você veio? No, 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 no poste. Ah, sim. Vergava. Mas a garrafa é? Não, a lata, a lata. Você veio, então a gente levava pra escola pra tomar sopa e o leite de burro, né, cadê as ruas de Sevilla, Maria Bernal? Cada um levava seu copinho, né? Cada um levava o seu. Ah, entendi. A partir daí foram, né, escolheram um, um tinha que ser o pilotão, opa, eu. Vamos lá. A partir daí eu achei bonito aquele negócio de banda. Aí tinha uma pessoa pra instruir você, né? Sim, o Mano, Mano Mezê, morava ali perto, né, que é pai do doutor, não sei se é Gilson Mezê hoje, tá, já tá um senhor respeitado lá, formou-se, né, o Mezê, irmão do Tinha, irmão do Dudé. É, chamou a gente, né, e eu fui, eu fui primeiro pro Bumba, né, aí bati na Rosaura, aquela coisa toda, aí depois fui pro Ensino Médio, aí lá também, aí o João Ribeiro não tinha banda, convidou a gente, a gente foi. Teve uma vez que a gente se apresentou aqui em Taravacá e logo depois a gente só trocou de roupa e tirou pro Jordão. Foi a primeira banda escolar a se apresentar no Jordão. Tem fotos aí. Aí vocês foram se apresentar ou vocês foram ensinar? Nós fomos se apresentar, né, eu já, naquela época eu já fui, já era expert na banda, já não tava... Tu foi de barco ou de barco? De barco, já não tava mais... Cinco dias subindo o rio. Cheguei lá e já fui direto pro hospital. Então fui participar aí numa corrida de cem metros, que naquela época, o meu sonho, naquela época de escola, era correr com o Marcondes, né, que era muito corredor, o ex-policial Marcondes. O Baba, o Dr. Baba, que era... Nossa, o Baba corria demais. De mais cem metros. Cem metros, então eu... Poxa vida, eu digo, na cara com a minha cabeça, porque os caras que participavam desses eventos, Salles, de corrida, essas coisas, brincadeira, essas coisas todas, à noite tinha um show. Aí os caras tinham toda aquela pompa de show de calor, de receber as suas medalhas lá em cima, e pra mim aquilo ali era um espetáculo. Tu disse, eu vou ganhar essa de cem. Eu nunca, eu nunca, eu ganhei algumas vezes em primeiro lugar, mas geralmente eu ficava entre segundo e terceiro, que eu sempre fui muito corredor assim, né, magrinho, corria muito. Uma vez foi eu... O chamado de correr na praia, né? É, então, sempre teve esse negócio de pompa, quando eu fui, quando eu tava lá na banda no Jordão, já não era mais, né, já rodava a baqueta, quando todas as batidas eu já rodava a baqueta, eu já tava na bagatela. Você vai aprendendo mais, né? Já tava com uma pipa na boca, comandando os outros, então, até hoje, quando eu vejo uma banda, eu me arrepio todo, porque a gente gosta. Entendi, mas muito bom, Cabinho, essas lembranças, né? É, por isso que eu tô te perguntando aqui dessas lembranças, cara, muito bom, porque nós estamos aqui em um bate-papo informal, né, conversando aí, pras pessoas conhecerem as histórias dos outros. Mas, Cabinho, eu, assim, aí tu chegou no ensino médio, tu se destacou também com o movimento, assim, de estudantes. Sim, antes de ir pro ensino médio, de como que eu vou conseguir chegar lá, cara, que eu já cheguei aqui, eu não tenho nenhum caderno, nem... Era aquele no Djalma, aqui embaixo? É, era lá embaixo. Aquele onde é a Cedupe hoje, né? Exatamente, lá embaixo, né? Os garotos de ensino médio daquela época eram rapazes feitos, não eram meninos, que nem a gente vê hoje, meninos pequenininhos. De tamanhinho aí, né? Pequenininhos, né? Que sentam tudo lá, já, né? Ninguém não recebia nada pra estudar, né? Então, quando eu fui fazer a minha matrícula, a bolsa lá da mesa me perguntou, magistério ou formação? É, tinha opção, né? Tinha opção, eu digo, o que... me explica. Nem entendia, né? Não entendia. Ó, formação, você vai terminar o nível médio, vai seguir uma carreira e tal, e o magistério vai te profissionalizar. Eu digo, é isso daí que eu quero. Né? E depois, é... ingressei, sempre me destaquei com as minhas notas, eu pessimamente ruim de matemática, mas nas outras matérias de... Siga, português, humanas, né? Humanas, eu sempre me destaquei. Então, veio o primeiro, segundo, terceiro, quatro anos, né? Certo. Então, a partir daí, foi só... Aí, também, aí tu fazia os movimentos também. Aquele movimento, naquela época eu tinha quem se destacava ali, aquele rapazinho que depois do Covid, o Salles, a minha memória não tá muito boa, você falando comigo eu consigo resgatar. Qual era ele? Assim de lembrar, um que ele era PCD, ele só não saía da cadeira de roda. Máximo. 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 Aquela época a gente se destacava. Na época dele era. Aham, Máximo. Ele até passou no vestibular, né, bem conhecido. Máximo, doutor Genilson, doutor Genilson e aquele rapaz, irmão do Becker, que foi assassinado ali perto do Swing, o Mauro. Então, o que me vem à mente assim, foram esses daqui que foram mais destaque naquela época, assim, de movimento estudante. Aí lá, tu pegou gosto pelo movimento, a pessoa quando estuda, aí tem toda aquela... Aquela utopia, né, que as coisas vão mudar, é mesmo impossível, né? De associação de moradores, né? Parte pra cima. Tu foi presidente do... Ali, ainda? Foi. Eu fui algumas vezes. Eu fui. Aí saí de lá, fui presidente, acho que duas vezes, não lembro bem, da associação de moradores do bairro da Praia, né? Mas, Cabinha, aí vamos voltar aqui na questão que tu falou do início da mudança de bairro, né? Assim, tu já explicou um pouco, mas eu vou continuar fazendo essa pergunta, assim, tu acha que vocês estão perdendo um pouco da originalidade da praia, de ser praiana, aquele sangue praiano? Porque, assim, eu nunca morei na praia, mas sempre tive minhas amizades na praia, né? Muitas amigas. Hoje eu trabalho no bairro da praia, né? Sim. E essa é uma amizade muito grande. A praia, eu costumo dizer, às vezes eu faço vídeo curto, se eu digo que só o bairro Senador Pompeu, ele é do tamanho ou maior do que o resto da cidade, né? Eu costumo dizer isso pras pessoas, porque ele é muito grande, né? Pra você ter uma ideia, eu tava vendo, lembrando, hoje, né, que a gente tem cinco vereadores lá. Só pra você ter uma ideia, né, do tamanho do bairro. Temos o Arif, o Mandel Monteiro, o Gleiciano, o Luluneri, tem outro, que eu não lembro agora, mas são cinco que eu contei, né? Pra você ver, a gente tem onze vereadores e cinco são do bairro da praia, né? Chico Batista, né? Chico Batista. Então, é assim, muito grande. Aí eu pergunto, porque tem muitas pessoas que já deixaram o bairro da praia, tipo, você agora deixou, né? João Marcial também, que era um praiano, faz tempo que ele deixou. Temos ali, acredito, Dama Fina. Dama Fina é meu vizinho hoje. Pois é, aí deixa eu ver. Tem tantas outras pessoas que foram deixando o bairro da praia, assim. É, o que que tu acha? É porque, assim, tá perdendo essa originalidade, a praia, ou tem outras questões, de repente violência, mudança de vida mesmo? O que que tu acha? Nessa época, nessa época... Tua opinião, né, sobre isso. Minha opinião, é nessa época, falando, respondendo você, assim, mais diretamente, eu jamais vou deixar de ser praiano. Jamais, nunca. Você vai protubar mais tuas raízes, enfim. Nunca. Isso é uma coisa que, no meu sangue, sempre vai correr um sangue praiano. Eu saí do bairro da praia por isso, né, por estar perto da minha mãe. Problema familiar, né, assim, pra estar próximo. Eu tinha uma casa muito boa no bairro da praia. Tenho meus empregos, tenho meus projetos, eu tenho muito uma rede de amizades grandes, né. Lá no bairro da praia, muito conhecido. Lá no bairro da praia, a gente fazia um movimento lá com o bingão da associação, que tinha gente desde lá da esquina do clube do Mezê, ali, onde fica o Arlindo hoje, o comércio do Arlindo, e ia terminar de frente do swing, o pessoal jogando bingo, né. A gente tinha essa cordia das mães, das crianças, dar 10 mil brinquedos pras crianças, né. Então, eu não sei os motivos, as pessoas acham que sair do bairro da praia, procurar melhores condições de vida, pra uns. Pra mim, não. Pra mim, eu nasci, me criei e ganhei tudo que eu tinha de ganhar sendo praiano, morando no bairro da praia. E eu só saí do bairro da praia por isso. Nunca, jamais, é uma coisa que tá no meu ser de ser praiano. Jamais. A lagação, pra mim, nunca foi problema. Lagação, muito pelo contrário. Mas ia ajudar, né. Lagação me fez crescer, me ensinou a nadar, a gente pular da janela, ajudar os outros, essas coisas todas. E, pra mim, nunca foi problema. O último ano que eu tive lá, a lagação entrou lá na minha casa. E, por pouco, eu não tive um lance lá muito mais sério, né, que a minha estava muito tempo dentro d'água. Sim. 24 horas, praticamente, e quase que eu tive um troço lá dentro, mas isso, pra mim, nunca foi problema, não. Cada um tem, cada um, né, é compreensível que a pessoa queira melhorar de vida. Certo. Seguindo outros rumos, mas, pra mim, eu nasci, me criei e eu tô passando uma temporada aqui no Bairro Novo. Mas a mente tá lá, na praia, né, você tá com o Pão, né. É lá que eu vou findar mais. Mas, Cabinho, então, depois do ensino médio, aí como é que eu... Quero saber como é que tu começou a se inserir nos projetos, né. Projeto social é participar de o que tu já vinha fazendo, né, a associação de moradores e tal. Mas aí, foi a partir de quando que tu começou a fazer aqueles projetos da lei de incentivo, né, ao esporte, à cultura. Alguém te convidou, tu teve na mente, saiu de tal e tu foi lá. Como é que começou essa tua nova temporada pra ajudar também as pessoas e fazer os teus projetos? Sim. Sempre com esse destaque, essa mão amiga que eu sempre... É porque depois que tu terminou o ensino médio, tu passou no concurso e tal, né, e tu teve essa nova fase, né, dessas questões de projetos. É, quando eu tava estudando ainda não tinha nem concluído o ensino médio completo, que era quatro anos, né, apareceu a alfabetização solidária, que era naquela época a esposa do Fernando Henrique abriu isso pra ensinar as pessoas que não tinham... Ruti Cardoso, né. É, o ensino fundamental, Ruti Cardoso, né, e abriu um seletivo, né, eu fiz o seletivo, passei em primeiro lugar, mas ainda não tinha o nível médio. E eu fui ser professor da alfabetização solidária, a minha aula era lá no Ipepaconha, na escola... Ruti Cardoso. Sim. Né, e uma das vezes eu fui lá e os cachorros lá me deram as carreiras lá. Isso era noite. Eu tinha comprado uma bicicleta, meu sonho era ter uma bicicleta, né, cara. Aí fui lá no Bolinho, comprei uma bicicleta de sete parcelas. Nossa, ia pra lá morrendo de medo e tudo escuro. Era escuro mesmo, né, Nath? Era de que lá aconteceu aquele homicídio, né, aquelas coisas todas, e aquilo veio na minha lembrança e os cachorros me deram uma carreira, meu irmão. Nos primeiros dias. Aí peguei uma queda, quebrei o braço. Poxa, nos três primeiros dias de trabalho. Aí caí no meio da rua, aí eu digo, eu morri, viu? A pastoralidade me lembra quando tu tava no gesso, ó? Tu lembra? Tem uma lembrança agora, ó. Aí os olhos escureceram, eu fiquei tonto, abri os olhos assim, eu digo, morri. Vi uma luz vindo, se aproximando e tal. Quando chegou assim perto que eu escutei, eu digo, é, guá. Aí só fiz botar o braço aqui, ó. Aí me virei pra beira da rua. Era um caminhão, um caminhão da olaria vinha cheio de madeira. Ia me deixar só o pó. Saí de lá. Aí depois aí, parei, né? Aí fomos pra Rio Branco, né? Fiz curso de teatro lá. E olha, olha, em 97, olha onde o teatro vai entrar. Tu fez em Rio Branco teatro? Fiz o primeiro. Lá na UFAC, tem uma foto de tudo, tomando banho na piscina da UFAC, com o Ivonaldo Denigno, com o Alex Bispo, com o Ionara Mauacas. O Félix já entrava no pacote? Não. O Félix já entrava no pacote? Adolescente. Aí, a partir daí, voltamos, né? Se eu não me engano, era o Mastroian, é uns italianos lá que... Estrutores de vocês. Estrutores. Então, a partir daí, voltei e tal, concluí. Aí, a Luzia Baima, olha a Luzia Baima, minha professora, se você era de literatura. Naquela época, nossos professores, quem era? Vicência, Francisco Aragão, Luzia Prado, o Moço, Gonzaga, lá de Feijó. E Anselmo Lessa, Anselmo Marinho Lessa, estudei, fui aluno dele, depois fui colega dele. Pilha, talvez, né? Pilha. Então, a partir daí, a Luzia abriu o Proformação. Sim, lembro. Proformação, tinha uma lei que nenhum professor podia estar em sala de aula sem ensino médio. Foi ano 2000? Foi. Foi. Flávio, quer vir trabalhar comigo? A Luzia era coordenadora. Poxa, professora, que orgulho, que chance que... Poxa vida, vou ter meu primeiro emprego, vou ter meu primeiro salário do município, meu primeiro salário do Estado, tudo que a gente fazia, dava diária, ia para cruzeiro, fazer treinamento. Você no Estado pagava? Diário. Quem pagava é o Banco Mundial. Então, eu atendia 14 professores do Rio Tarauacá. Tu área foi o Tarauacá? Tarauacá. Aí, tinha meus colegas que iam para o Muru, outros para a BR, abrangia toda a região. Todo o município. Eu pegava o Sandro, pegava ali do Terra Firme até ali, antes da Volta Grande. Perto de Joacim. É. Aí, eu pegava do Zumbi com a professora Rossilda, aí ia Zumbi, Joacim, entrava dentro de Joacim, até a colocação cruzeiro. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Meu professor Carlos Alberto. Certo. Entrava ali, aí voltava. Pacujá. Fora. Piero Machado. Indígena. Indígena. América. Elezé e Cícera. Tu andava comigo nessa época? Não, porque eu conheço tudo. Tu conhece? Tu me falava dessas... Então, eu não estou mentindo. Então, tinha ali, quem mais? Eu ia até Alagoas. Alagoas. Até o Valdô. Então, eu ia com a professora Nonata. E eu fiz muitas amizades e eu passei poucas e boas. Vivi uma experiência... Palestina, professora Fátima, né? Palestina, professora Fátima. Então, eu vivi experiências naquela época, Salles, que... Muito bom, né? Nossa, me fizeram crescer demais, cara. Eu passei perigos que hoje eu vi que Deus... Perigo assim de alagação, rio raso, cheio... Perigo de alagação? De que foi? Eu me alagava. Eu passava, Salles... Você conhece a realidade lá. Eu passava por cima de cobra e depois que eu ia ver que eu tinha passado. Tem uns cachoeiros para ali também. Cachoeiro do Pacujá. Eu pescava lá com o Juliano, dentro daquele remanso. Adorava comer aqueles vodó. Quantas vezes eu dormia na caverna da Canoa com o Zélio, com o Chico, Mota... Eram os teus motoristas. Era. Então, ali foi uma aprendizagem... Me alagava... Uma vez eu me alaguei dentro do Marona com a professora Marlene, que é a minha... Que é a minha comadre hoje. Eu me alaguei dentro do remanso do Marona. De noite, chovendo. Dentro do remanso do Marona, hein? Dentro do remanso. É remanso grande. Ainda me lembro quem me... Eu tinha que fazer uma reunião lá no... Lá no... Já me esqueceu. Eu estou falando e ele sai. Lá na Marlene, no Marona. E eu ainda me lembro. Foi aqueles rapazes que... Teve uma briga lá no Seringal e, infelizmente, eles foram. Eu dei um pacote de bolacha, um quilo de açúcar e uma lata de conserva. Para eles me deixarem da Rocilda, lá na Marlene. A gente ia numa canoezinha pequenininha, chovendo e tal, o rio cheio. E eu fiquei pela beira, aquela coisa, medo e tudo. E eu com a prova aqui. Para não molhar. Aí, nadando. Paciência. Sei o que Deus quiser. Aí, o remanso, o remanso lá dentro é o funil. Mas, aqui pela beira, ele não corre. E foi rodando, rodando, rodando. Aí, a gente gritou, o pessoal foi lá e socorreram a gente. Dentro do Joacir, ô meu Deus, quantas vezes... Alagou também, Joacir? Quantas vezes, Saz, a gente não saía de dentro do caço para puxar. O cara, até dá o quê? Quatro dedos, tá agora? É. A gente puxava a canoezinha. Quantas vezes eu não pisava aqui... E até o cruzeiro, cara. Carlos, aperta a sua cor. Quantas vezes a gente não pisava aqui e só via a raia levantando a areia. E nunca, nenhuma me ofendeu, nenhuma cobra me picou. Só Deus me pôde defender, né? Eu fiz muitas amizades, Saz. Muito, muito, muito. Até hoje, eu tenho muitos amigos naquela região. Muitos. São pessoas que... Muito bom, cara. Eu chegava na casa deles... Nossa, o que a dona... Chaga, viúva do falecido Moisésão... Sogra do Alézé, né? Sim. O que aquela mulher me tratava na casa dela... Nossa, era uma mãe para mim. Imagina. De noite chegava com um lençol, uma coisa... Para tu ter uma ideia, ela me deu uma botijazinha de gás que pertenceu a ele. Aquelas pequenininhas que eram a gás. E até hoje eu ainda tenho. São pessoas que eu sou extremamente grato porque eu chegava na casa delas e eu era tratado como alguém da família. Entendi. Com essas amas. Pois então passou essa fase aí, cabine, do proformar, né? Proformação. Proformação. Aí passou essa fase, aí foi quando tu se destacou, voltou, terminou, né? Formatura, o pessoal, muita gente formou. Aí foi quando tu entrou na faculdade também. Foi. Aí apareceu essa oportunidade de abrir uma faculdade grátis aí e tal. Eu digo, poxa vida, será que eu vou conseguir? Fez pedagogia. Foi. Será que eu vou conseguir e tal? Bom, naquela época a gente ganhava muito bem, Santos, a gente tinha um emprego, era contratado pela prefeitura. Nessa época, aí a gente ganhava pela prefeitura, por quê? Porque se a gente ia ser tuto, acompanhar os nossos 14 professores, nós também poderíamos ser supervisor. Ao mesmo tempo, né? Quem eram meus colegas ali? Lauro Benigno. Tem uma foto com Lauro de Alagoas. Hélito Farias. Quem era o nosso coordenador? Ou saudoso, ou coisa boa, falar do meu amigo Eurico Paes. Eurico. Eurico era o nosso nome. Meu primo Eurico, né? Supervisor. A diretora é aqui da Municipal hoje, Francileide Marinho. Francileide. Era Felipe, professor Felipe, que hoje é coordenador de ensino da SEME. Então, depois daí a gente ingressou nessa faculdade. Antes lá eu estudei, 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 estudei pra caramba, cara. Pedagogia. É, só que eu digo, eu sempre, como eu fui muito ruim de matemática, eu digo, matemática eu não posso zerar. Eu tiro uma nota baixa em matemática, mas nas outras eu me sobressaio. Super nas outras, né? É, o meu pensamento era esse. Tinha redação. Mas aí, lá no Pró-Formação, tu vai entender bem o que eu estou falando. Lá no Pró-Formação, tinha uma área lá que eu tinha que corrigir os textos, os chamados memoriais, daqueles 15 dias que o professor fazia, eu tinha que corrigir todos. O professor dizia, hoje trabalhamos, sim, sim, ciência da natureza, matemática e lógica, se eu aprendi isso aqui, assim, eu tinha que corrigir, o texto tem lógica, o texto tem erro fotográfico, está em boas linhas e tal, tem organização, está justificado. Então, a gente ajudou, né? A partir daí, olha lá. Aí, nessa época, pra gente estudar, para concluir o curso, os professores tinham que fazer um projeto, olha, para me ensinar, para me explicar para os professores 14, os professores sobre projetos, tinha que aprender, né? Os professores, no final do curso, fizeram, alguns fizeram uma horta comunitária, outros fizeram o quê? Criações de galinha, outros fizeram o quê? Cada um foi para a sua área e eu corrigia. Naquela época, tinha também, a gente escolheu espanhol, estudei espanhol. Para ensinar espanhol, tem que ter um número de espanhol. Olha como as coisas se ligam. Então, estudei, corrigi a redação, no meu curso que eu fui fazer, passei, era uma seleção. Digo, eu tenho que ficar, a minha meta é ficar entre os 10. Os 10 primeiros. Eu sou ruim de matemática, mas eu sou bom em redação, assim, assim, assim. Aí, fui dormir tarde, ainda me lembro, fui dormir tarde. Fiquei assistindo televisão, passou um programa do Mesquita. Falando sobre o problema da água na natureza. Tal, eu digo, poxa vida, me ferrei. Como é que eu vou fazer uma redação? Tal, tal, tal. O título da redação. Água e meio ambiente. Caiu essa aí. Poxa, muita coincidência, né? Peguei, não tinha nada de memória, novinho, sem nada lembrando, pam, pam, matei a redação. Fiquei em 13º. Poxa, muito bom. Aí, aquela festa, tudo, e concluí pedagogia, sempre me destacando, essas notas. Lá não eram notas, eram menções. Sempre tirava SS, né? Certo. Que era a nota máxima. Essas coisas todas. E concluí pedagogia. Mas, Cabinho, então, esse projeto aí que tu começou a corrigir, foi que te abriu a mente para projetos? Lá do... Sim. Foi a partir daí. Aí foi quando tu começou a trabalhar projetos. Foi. Conta aí o teu início de... O início foi assim. Tá, o início foi esse aí. Tu começou a ter a curiosidade dos teus alunos que fizeram diversos de projetos, né? Os professores iam me inquestionar. Tu alas de espanhol, pero que no pueros, a ser de nada, não sei o quê, e a gente tinha que saber. Como é que eu ia responder, como é que eu ia acompanhar 14 professores, e eu não sabia. Certo. Então, eu me entrei de corpo e alma. Quase fico doido. Muitas vezes eu entregava, entregava, eu pegava todo o meu material e ia lá entregar e os professores não recebiam, porque sabiam que eu era o cara que me esforçava e tudo, mas a minha cabeça estava rodando. Começou a buscar para conhecer mesmo forma. Teve professores que ficavam... Teve professores que ficou louco. Não dava conta. Teve professores que foi para Rio Branco se tratar. Poxa. Ficou doido. E eu estava nessa vibe, nessa coisa de não dar conta, essas coisas todas. Uma vez a Silvia se asse, entreguei meu material, a Silvia, que era um dos meus professores que acompanhava, o Miller também era, Fondermilli da Cunha Freitas, que hoje é meu colega de trabalho, meu maior incentivador na leitura. Não aceitava. Uma vez a Silvia me chamou e disse, vem cá, Flávio. Não aceitava fora do... Não, não me aceitava a minha derrota, a minha entrega. Eu digo, eu não quero mais saber disso. Ah, sim. Seja entregar, eles não... Eu entreguei, eu não quero mais saber disso. Eu achava que ele ia dar conta, né? Eu quero relaxar, né? Eu quero ficar com a minha família. Chorava muitas vezes lá com saudade de todos, com saudade de namorada da época, da televisão, de coisa toda, aquela coisa toda. Então, uma vez ela me chamou e disse, Flávio, vem cá, olha aqui nos meus olhos. Tu é um homem ou tu é um rato? Te desafiou, né, Flávio? Né? Cara, aquele mexeu comigo, cara. Entendi. Aí peguei, a gente recebia bem, sabe? Naquela época eu comprei casas e mais casas. Sempre eu tive essa ideia de, vou comprar essa casinha aqui, mais tarde, amanhã eu compro outra melhor, assim. Até eu fazia a minha boa, aquela coisa toda, né? Começando, comprei minha primeira bike naquela época, depois comprei uma motinha, depois comprei um carro, aquela coisa toda. Certo. Mas, Cabinho, eu quero que tu fale agora dessa tua questão. Fala um pouco dos projetos, mas depois nós vamos falar especificamente. Eu quero que tu fale desse teu lado literário, né? Essa questão da escrita, né? De escrever poesia, escrever livros, né? Como é que surgiu essa daí? Foi também nesse tempo? Sim. Porque naquela época os professores tinham que me dar um memorial de 15 em 15 dias. Que era tudo isso. O que aconteceu durante a semana dele de estudo? Aquela lei a gente chamava, a gente chamava de diário, para nós, na nossa aula, era memorial. Eu tinha que fazer a correção e tudo. E, algumas das vezes, eu tinha uma agenda muito parecida com essa, e eu também fazia o meu memorial. Tudo que acontecia, eu escrevia no meu memorial. O que é que eu comi? O que é que eu fiz hoje? O que é que aconteceu? As dúvidas da professora Nonata, dúvida da Cisa, dúvida do Eliezer, dúvida do Carlos Alberto, dúvida da Donioni, dúvida da Rocilda, dúvida... A apagação no período. Tudo. Então, a partir daí, eu comecei a escrever, né? Assim mais. Aí, aquela coisa, o cara... Quem é que vai querer ouvir minhas poesias? Quem é que vai querer saber do que eu escrevo? Aí, tu começou logo pela poesia? Sim. Aí, eu engavetava. Fazendo o caderninho lá? Tenho cadernos até hoje, né? É, aquelas namoradinhas que a gente tinha no ensino médio, aquelas coisas, a gente fazia aquelas poesias para ela, engavetava. Muito vergonhoso, muito tímido. E hoje não, hoje eu tirei tudo da cabeça. Aí, mostra para a gente aí o teu primeiro que tu... O quê? O trabalho teu aí daquela... Meu trabalho? É, que tu me mostrou aí. Mais de qual? Das poesias, né? Não, aí deixa eu te contar. Aí, muita coisa escrita. Eu namorava... Um tempo, quando eu estava no ensino médio, eu passei... Eu namorava com uma menina que eu gostava muito dela e ela tinha os olhos muito verdes. E eu fazia poesias para elas e tal. E assim foram todos aqueles momentos bons e tal. Aí, conversando com o professor Miller, que é meu amigo, que era um dos coordenadores... Que é escritor também, né? Escritor. Ele escreve bacana. Escreve. Miller, como é que a gente faz para fazer um livro desse e tal, e tal. Aí, ele disse assim, assim, sempre foi o meu maior incentivador. Eu devo muito a esse cara. É uma pessoa que eu considero muito uma pessoa que eu tenho uma autoestima, que eu frequento a casa dele, que eu sou muito bem recebido e tudo. E a partir daí, ele me ensinou e eu fiz o meu primeiro livro. Eu não trouxe agora porque eu esqueci. Aquele lá, né? Aquele lá sobre a educação à distância. O Gabriel, né? Que foi o meu TCC. Aquilo ali vai ensinar o aluno, que foi a minha primeira pós-graduação, que vai ensinar o aluno como ele ser tutor. Então, tem a turma de alunos, né? Aqui é EAD. Então, eu sou o cara preparado para atender aquela clientela de alunos. Mapa conceitual, aquelas coisas todas online e tal. E eu queria passar essa experiência. Então, eu fiz esse meu primeiro livro. Baseado na EAD, né? Tinha umas economias aí. Eu mesmo patrocinei. Foram quase 5 mil reais da editora Ortografia. Ortografia e a partir daí foi... A gráfica. Aí, dando meus textos para o Miller ler, o Miller me mostrou um edital da revista Cabeça Ativa. A Cabeça Ativa é o seguinte, é uma editora, todo de 3 em 3 meses ele abre um edital. Aí, escolhe o tema. Esse mês, essa revista nós vamos fazer sobre café. Todo o Brasil escreve sobre café. O Mundo escreve sobre café. Manda para lá e os melhores saem em uma revista. Que saem nessa revista aqui. Muito bom. Coloca nessa outra câmera aqui, Matheusinho. Escreve e sai essa revista aqui. Sobe mais ela um pouquinho. Coloca aí, Matheus. Aí, aí, Salles, é... Eu... Eu... Digo, eu vou... Sempre eu andava lá pelo caucho, né? E foi a revista comemorativa do... Foi a revista comemorativa dos 15 anos... Tá aqui, ó. A revista número 61. Os 15 anos da revista Cabeça Ativa. Aí, eu sempre vou lá no caucho com a minha esposa, a Gleice, que tá em casa me assistindo. Um beijo, Gleice. Ela é Caxinauá. Ah, Caxinauá. É uma da... Uma princesa Caxinauá linda, maravilhosa. Caxinauás pra todos os índices. Lá no caucho, né? E eu sempre vou pra lá, eu comprei uma câmera e levei, né? Tirei fotos sobre as gaças e dito, então, vamos escrever sobre gaça. Sobre gaça. Escrevi três poesias, mandei e eu fui contemplado, eu saí nessa edição. Junta-se os vencedores e sai nessa edição. Eu fui premiado, a gente ganha um certificado. Ganha um certificado, Salas. Ganha a revista e a gente concorre a uma edição dessas e só sua. Entendo. Entendeu? Destaque. Alguns editais, a gente ganha alguma coisa, assim, recurso financeiro, alguma coisa, assim, mas esse não. Esse é só o destaque, né? Aí eu peguei esses textos, eu não coloco só em um edital, eu me inscrevi, já me inscrevi em editais em Portugal, em outros países, né? De língua portuguesa, Moçambique. Aí eu me inscrevi, vamos fazer sobre café. Que foi essa. Que foi essa, que fui também agraciado. Depois, em outro momento, pode deixar com você, para você ler aqui, a poesia que eu fiz sobre a garça. Aí eu fiz isso sobre café. Aí teve essa que foi sobre rios. A de escrever sobre os rios de... Sim. Aí a gente sai na revista, né? Chega na casa da gente, com o endereço tudinho direitinho. Eles são dois autores que moram em São Paulo, que eles têm um editor, eles são muito, vivem no Facebook, assim, eles fazem um trabalho para o Brasil inteiro e são pessoas maravilhosas. Falou do rio Tarauacá. É uma pena que eu não me lembro o nome deles agora. Então, a gente participa, então eu digo, eu quero mais. Aí a gente se inscreve, me inscreveu sempre com o Milian. Ele também sai, ele também ganhou alguns prêmios. Aí eu me inscrevi na revista... Eu me inscrevo em vários editais. Às vezes eu escrevo uma coisa boa que para mim está maravilhosa, mas para ti não está. Sim, com certeza. Por exemplo, eu fiz uma poesia com o Dia das Mães que eu digo, essa daqui vai ganhar o Nobel de Literatura. E não valeu nada. Uma coisinha que eu fiz ali à toa saiu. Então, eu fui me inscrever e fui nesse concurso literário aqui. Eu ganhei o certificado do concurso literário da revista Versa e Prosa. Esse aqui, né? Deixa eu pôr ele aqui em destaque. O tema era livre, Salles. Aí nessa revista a gente ganha o certificado e ganha também a coletânea de livro. Todos os vencedores inscritos juntaram-se todos e fizeram esse livro. E a gente ganhou essa coletânea de livro. Eu vou assinar ele e vou deixar para você. Ah, muito bom. Esse daí. Eu gosto de ler. Então, uma vez eu estava passeando lá ali. Passeando não. Eu ia passando ali no Marcos, na esquina da Atenha. O sol estava se pondo. Eu tirei... Eu tirei... Eu tirei... Um tempinho, peguei o celular, tirei duas fotos, o sol se pondo e fiz a minha poesia. Que está... Eu não sei se a gente tem tempo, por mais eu fico aqui até meia noite conversando contigo. Pode. Aí eu fiz essa poesia. Então, juntaram-se todos os vencedores do Brasil. E foi lançado uma. E junta-se todos e dá um livro. Certo. Pode ler. Aí eles mandam para a gente. Então, eu fiz essa poesia aqui sobre o pôr do sol de Taravacá. Que é mais ou menos assim. O sol que se ia todos os dias, findara seu brilho atrás de nossa casa. Eram as imagens de uns anjos no céu. Anjos brancos e pretos. Que gradativamente desapareciam com a obscuridade. Há como ser agnóstico. Assolava sempre atrás de nossa casa. Ao vísceras, ao saber que voltará amanhã. Apesar de tudo, vivo a graçolar a vida. Acompanhaste a vicitude de minha vida presença. Inócuo, que mera poder alcançá-lo. O poder da noite me traz pensamentos taciturnos. Então, essa poesia aqui foi... Aqui eu fui agraciado. Inspirada no pôr do sol. Inspirada no pôr do sol de Taravacá. Aí a gente coloca ele bem formal. Por exemplo, aqui o Salles. Findara, todo mundo sabe. Que é o sol se impondo. Ele sempre vai e ele finda. Anjos brancos e pretos são as nuvens do céu. Que muitas são brancos, são pretos. Os anjos brancos, o que significa? Os anjos bons. Os anjos negros, pretos, são os anjos maus. Então, as nuvens sempre são isso. Se está azul, a gente diz que não vai chover. O céu está tão bonito, está azul. Essas coisas todas. Verdade. Se vai chover, vai trovejar. Então, tem muito isso. Obscuridade, né? Todo mundo sabe o que é. O que é? Como ser agnóstico? Aí eu me questiono. Como não acreditar em Deus? Como ser agnóstico? Certo. Aí, essas coisas todas. Então, a gente deixa coisas, a poesia, muito assim. Eu vou assinar e deixar para você como lembrança aí. Receba aí do seu amigo. Muito bom, Matheusinho. Põe na... E depois, sabe, eu tinha uma enorme vontade de fazer um livro infantil. Certo. E aí... Como é que está esse projeto? E aí, o Miller, mais uma vez, diz, vai que dá certo. Eu vou te dar um presente. O Miller, aquele cara, é o escritor. Ele é o famoso. Certo, já vi ali. Ele é bom no que ele faz. Os contos dele, as poesias dele, o pai dele, que foi um grande escritor, o Freyders. Aí, vai nessa que dá certo. Mas eu quero te dar um presente. Eu digo, então, opa, o que é? Tu faz o teu livro infantil que eu te dou as imagens. Poxa, legal. Eu edito as imagens para ti e tudo. Correjo teu texto e faço a edição. Muito bom. Que é isso aí? Aí, o que é que aconteceu? Eu já estou, já estou no finalmente. Então, a equipe aí é o Miller e o Nilson, o Vanilson. Que é o que está editando ali, do lado da Rosaru, o Vanilson. Ah, o Vanilson. É o cara da arte em Tarauacá. Tá? Precisou de arte? Procura ali o estúdio Revelação de Deus. Revelação de Deus. Nilson é... Fala aí, em pessoas... É o Francivan Souza, estava assistindo, mandou... Francivan, meu amigo, vizinho. Abraço, Francivan. Pedir para mim. Acabem gente boa, né? Mandar um alô para ele. Ser humano, mil por cento. Também a Maria Batista. Acabem um dos melhores. Admiro. Tem o meu amigo Félix, mandou um abraço aí também. Olha o Félix. Parabéns para nós, ele está mandando aí pelo bate-papo para ti, né? Sim, sim. Também. Tem a Giovana Freitas, não sei se é tua amiga também. Giovana, a Giovana é minha parceira, minha amiga de trabalho, minha amiga pessoal. Aí tem o Carlos Alberto, não sei se tu sabe quem é. O professor? Não, ele é... Carlos Alberto Abreu. Não, 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 não. Ele é o Agapito. Agapito. Um grande amigo meu. O Agapito. É, admirador meu também, ele assiste. Que o Agapito conheço. Ele assiste. Jogamos bola junto. Ele assiste todos os meus podcast, né? Lá do Montagem, jogamos bola junto. Aí ele está elogiando, né? Que está dizendo que são perguntas profundas, né? Boa entrevista, perguntas profundas e bem respondidas, né? O Agapito, ele é um crítico. Ele é. Ele é, assim, ele critica muito da, né? É um crítico da, de tudo que ele vê, né? Na verdade. É uma opinião formada sobre tudo, né? Ele aponta as fases. Eu poderia ter melhorado aqui, ali. Mas, na verdade, ele gosta, né? Ele está gostando do nosso podcast, das perguntas. Sempre eu converso com ele e ele diz, rapaz, as perguntas que tu faz é que eu imaginaria que eu faria também. Assim, né? É porque é mais um bate-papo, uma boa conversa. Exatamente. Tu não está me perguntando o que eu acho sobre aborto, sobre drogas, sobre se você é de direita, se você é de esquerda, o que o Elon Musk falou para o ministro lá do Supremo. A gente está tendo uma conversa aqui que eu tenho certeza que as pessoas vão ver, o seu podcast vai ficar aí disponível no seu canal e eu vou compartilhar no meu blog, nas minhas redes pessoais. Mas, vai servir de exemplo. Sim. Exemplo não para que as pessoas me sigam, me aplaudam. Hoje eu não preciso mais disso, Salles. Lá atrás eu precisava e eu tive a oportunidade de muita gente não me aplaudir, não me parabenizar, mas muita gente me estender a mão. Lá atrás, as curtidas de antigamente, as curtidas, compartilhamento, engajamento, o respeito que você quer hoje em rede social, lá atrás tu sabe o que que era? Era esse dar a mão. Era essa ajuda que as pessoas diziam para você. Vai. Vai em frente. Vai em frente que vai dar certo, que vai conseguir. Então, é muito isso. Vamos falar do Miller aqui, do projeto. Eu já estou com um novo projeto. Coloca aí, Matheus. Eu encontrei ali na pista, quando eu passei um tempo ali morando na pista, tem uma princesa lá que eu adoro ela, que é a Valentina. Então, a Valentina e o Marragrês, a gente tem um amor especial por ela, ela tem pela gente. Então, a Valentina me conta muitas histórias. E ela me ensinou a passar essas coisas todas. Então, o livro já está registrado, já está catalogado na CDL, já tem direitos autorais, já tem biografia, já tem publicidade, daqui a uns tempos ele vai estar. Então, o livro já está pronto. É um livro que vai ser assim, é o Lendo para Aprender, que é a história. Aí tem o... Voltado para o público infantil mesmo. O público infantil. Tem as historinhas. Criei uma historinha para a Valentina. Valentina e suas estrelas. É, que ela chega lá em casa e fica me perguntando, Tio, que tamanho tem as estrelas do céu, quantas estão, aquelas coisas todas. E eu fiz um texto, uma historinha para ela. Tem a do Tico. Então, todas essas histórias, Salles, tem as pessoas, os animais, os personagens recebem nomes, nomes de pessoas do meu convívio social, pessoas que eu gosto, que eu admiro. Por exemplo, Tico, o coelhinho atrapalhado, que é esse daqui, é o meu sobrinho. Cria um personagem real, né? Aham. O personagem real, a história é fictícia. Tem Juju, a porquinha sapeca. Aí tem... Tem Luna, a vagaluma feliz, que ela andava por aí, encontrou um belo diamante e tal. Tem Rui, o ratinho fujão, que achava que em casa estava... As minhas histórias, tudo tem isso, tudo o professor vai ler e vai tirar um moral daquilo ali. Ele achava que ele estava ruim em casa, mas foi procurar coisa na rua. Piorou. Aí tu vai ver o perrengue que ele passou. As artes são todas do Nilson, hein? Não, as artes são do Miller e o Nilson está editando. Aí tem Estevam e o seu fiel amigo, que Estevam é um ex-aluno meu que fez um grande favor para mim, quando eu precisei dele, ele me fez um grande favor e eu quis homenagear ele. Certo. Eu não tinha mostrado isso aqui para ninguém ainda. Só quem sabia dessa história aqui eram três pessoas. Ele não ia contar, era eu, o Miller e o Van Nils, mas agora eu estou mostrando para ela. Poxa. Legal. Tem o Gleice, a Beija-Flor, que é a minha esposa. Muito bom, cara. Que essa daqui é essa... Aí é quando que vai ser o lançamento dessa daí? Peraí, Nira. Aí tem essa menina aqui, ela apareceu na minha vida e foi quando... Eu não vou entrar nesse mergue de... Eu não quero falar nisso, é um momento de uma conversa descontraída e tal. Certo. Mas ela me deu um apoio, aquele apoio que eu precisava. Eu sofri muito, há algum tempo atrás, por conta de alguns problemas na minha vida pessoais. Dentre eles, peguei Covid, mexeu muito com a minha memória, né? Eu enfrentei... Quer dizer, falar agora disso aí. Eu enfrentei processos judiciais por erros cometidos na minha vida e algumas... Me envolvi com coisas muito erradas, sabe? Isso... É. E isso... E eu fui... É o que tu me falava de pleno Covid? É. Aí, depois, eu fui ameaçado, né? O cara passava lá de frente de casa e dizia que os meus dias estavam contados, né? Poxa, cara. Por alguns erros cometidos na minha vida. Então, o meu mundo caiu, né? Naquela época. E aí, a superação, como é que foi? Aí, depois disso que eu quis me ajeitar, aí foi a época que eu me separei, né? Hoje, naquela época, sim. Naquela época foi uma época de muita raiva, de muita angústia, de muita ansiedade. Foi difícil, né? Foi muito difícil. Meu mundo caiu e a depressão me pegou. Poxa. Mas aí, tu... É... Veio tudo junto isso aí? Com a questão da doença Covid também? Tudo junto. Porque a Covid em si já traz tudo isso aí, né? Assim, a depressão, a... Aí, acumulado... Veio tudo junto, né? Então, a pessoa... Aí, eu contei, né? Tudo que eu tava passando. Então, a pessoa que eu esperava o apoio, não apoiou. E muito pelo contrário. Procurou outros caminhos longe de mim. Poxa. E me deixou sozinho. Aí, tu fez uma... Aí, foi onde... Aí, minha irmã me pegou lá em... Eu tava com o quê? Eu tava com a minha carta feita. Poxa, cara. A minha carta tava feita. É... Eu não demorei trinta minutos pra fazer a minha carta. Eu sempre gostei de escrever. Então, eu não demorei dez minutos pra fazer dez páginas. Poxa, depressão. Eu tava... Eu tava no fundo do poço. Né? E... A minha irmã foi lá em casa uma das vezes. No momento que eu fui lá na prefeitura, de certa forma, fazer uma despedida, que eu cheguei em casa, eu digo, eu vou acabar com isso agora. Aí, foi quando... Aí, foi quando a minha mãe entrou na porta, assim, bateu na porta, já foi entrando, assim. Tu não vai almoçar hoje, não? Aí, a minha mãe foi aquele desespero, aquela coisa louca, aquela... Os vizinhos corriam, os amigos ligavam, e... Entende. Foi difícil. Mas aí, Cabinho... Foi difícil. Pra te superar essa... Esse momento. Foi difícil. O que aconteceu? Eu jurava que... É Deus. Deus acima de tudo, né? Deus. Aí, eu... Eu fui pra... Eu encontrei uma psicó... Uma coach de relacionamento no YouTube, a Julie Cardoso. Quer dizer... Você que tá com problemas pessoais na sua relação, problema de relacionamento, quer entender o que que tá se passando, essas coisas todas, procura a Julie Cardoso no YouTube. Ela é psicóloga? Ela é coach de relacionamento. Ela tem um escritório no Brasil, um na França, e outro nos Estados Unidos. Eu comprei o pacote. Eu queria saber... Deve ser burro. Eu queria saber, Salles, isso aí é realmente outra história que a gente pode conversar 24 horas aqui, se você quiser, que a minha... A minha experiência de vida, eu já passei pra quantas pessoas? Eu comprei o pacote. Eu queria saber hoje... Poxa vida, por que que eu... Eu tô aqui me acabando, eu tô... Né? Eu tô me acabando, eu tô me diminuindo, eu tô me martirizando, eu tô pensando em suicídio, eu tô... E por que que a outra pessoa tá curtindo, tá saindo, tá bebendo, tá postando no Facebook? Por que que eu tenho que correr nos estados dela pra me ver o que que ela tá fazendo, pra me ver pra onde é, com quem ela tá se relacionando, com quem ela tá saindo? Eu tinha que entender tudo essas coisas. Eu só fui entender tudo isso, a rede social não mostra quem você é. Mas aí tu entendeu bem direitinho. Entendi tudo. Tudo, tudo, tudo. E a partir daí, a minha irmã chegou lá em casa e disse, você tá doente? Eu digo, tô desde 2011. Vamos pra Rio Branco? Se tratar, vamos. Corre na Liber, Liber do Chicão, liga, pega o melhor psiquiatra que tem em Rio Branco. Eu tinha três psicólogos em Tarauacá, nenhum sorriso. Tinha a Laura, tinha um menino que trabalha na promoção social, David, David, e a Letícia. Nem procurei pastor, nada. Aí eu fui lá, conversei tudo com o médico, o médico disse pra mim assim, Flávio, você já usou droga na sua vida? Eu digo, droga, droga, não. Mas eu vou tratar de você como se você estivesse usando droga, que você vai se livrar de uma dependência emocional fortíssima, que poderá ou não te levar pro buraco. Poxa, foi bem real, né? Ele foi, ele bate bem real. Quando você está tratando alguém com depressão, você não pergunta, como é que você está hoje, você está melhor, você está assim, eu tive o apoio de duas pessoas na minha vida, que eu achei também que foi essencial, porque quando a ansiedade me pegava, eu ligava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tanto eles como a filha deles, me chamavam, vim pra cá, e hoje nós somos compadre, são pessoas que eu tenho extremamente respeito, gosto, são pessoas que se disser assim, vai lá em Feijão agora, meio dia, pegar um remédio pra mim, só que eu não tenho um transporte, dá pra te ir a pé, eu vou. Entendo. Que é a Mônica, Otaviano, o Ramídio, e a Monique. São de Rio Branco? Não, moram aqui, aqui atrás da pista, naquela rua do macho, então, são pessoas que, nossa, o que aqueles pessoal fizeram por mim, não tá no gibi, cara. Poxa, muito bom, né? Então, Salles, a partir daí, eu fui pra Taja Preta, um cara que nem eu, com 1,74m, pesando 50kg, lá em Rio Branco, fui pra casa da minha tia, minha tia não tratava que nem um bebê. Então, Cabinho, a depressão e a ansiedade, elas são diferentes? Eu tive depressão, ansiedade, ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é o medo do que vem acontecer amanhã. Vai, ou vai dar, ou eu não vou perder tempo com o que vai acontecer amanhã, vou viver o hoje, vou viver o hoje. Depressão é, depressão, o que é depressão? Depressão é o vazio que você tem dentro de você. Lá atrás, eu queria ter tudo o que eu tinha naquele momento. Eu tinha, eu tinha meu emprego, eu tinha minha casa boa, eu tinha minha estabilidade financeira boa, eu tinha uma companheira, eu tinha uma casa top, eu tinha um carro, eu tinha uma moto 190 do ano top, e eu não tinha nada. Não preenchia o vazio. Não preenchia. O meu vazio estava na dependência emocional que eu sofria. O que é dependência emocional? O que é dependência emocional? É você viver em prol da outra pessoa. Ó. Entendo. Saiu, mas vai voltar. Ficava na esperança. É. Exatamente. Então, vai acontecer isso, mas há o perdão. Entendo. Eu cheguei em um momento da minha vida que eu pensei, além de tirar a minha vida, eu vou fazer uma outra besteira, porque eu não estou aguentando mais. Poxa. Complicado, né? E eu comecei a falar com Deus, eu entreguei... Eu entreguei... Você... Para você acreditar em Deus, Salles, você não precisa você ver. Fala que ele te escuta. A fé ninguém vê, né? A fé tem dentro do seu coração. Eu cheguei num momento que... Entregue tudo para ti, está nas tuas mãos. Se for para acontecer isso, que aconteça. Alguém vai gostar de mim pelo que eu sou, alguém vai gostar. Isso foi depois, né? Durante a depressão. Ah, sim. Então, eu fui para a taia preta, eu estava tomando paroxetina, iamotrigina e ketiapina. Um bloqueava o meu pensamento, que é aquele pensamento único. Sim. Eu tenho... Meu pensamento era um pensamento único, aquela fobia, um bloqueava esse pensamento, um mexia com os meus neurônios e o outro me apagava. Entendi. Eu não dormia mais. Eu estava morto, vivo. Isso foi... Começou por aí a recuperação. Aí apareceu essa... Eu comecei a tomar, opa, comecei a sair, meus colegas, o Gilberto, meu compadre Gilberto e o Careca, o Hanai e tantas outras pessoas que foram aqui, eram meus amigos da época, iam lá em casa. Cabinho, vamos embora. Não, não estou afim não, cara. Vamos lá no Manelzinho, vamos tomar um banho, vamos tomar uma cerveja, vamos... Tá. Aí eles apareciam... A Julie Cardoso, eu me lembrei do que a Julie me falava. Flávio, vou te dar três conselhos para esse... esse primeiro momento, primeiro, não beba. Segundo, não vá atrás de outra pessoa, que ela não vai te suprir. E a terceira pessoa, não caia na sofrência. Cair na sofrência, você... você ouvir música romântica, aí o cara vai se afundar mais ainda. Afunda mais ainda. Afunda, porque naquela minha época, aí foi naquela época que surgiam os barões da pisadinha, com aquela... eu já te superei aquela... Não machuca mais, hein? Nossa, mãe, cara! Aí que a Bíblia viajou para Rio Branco, começou... Meu vozinho era de noite, eu vim naquela música, sabe? E aquilo me envolvendo, e... Aí fui, voltei, a minha tia, lá de Rio Branco, me tratava que nem um bebê, eu fui ganhando peso, eu fui saindo, eu fui conhecer coisas novas, eu visitei lá, onde foi gravada a Amazônia, sim. Eu estava até vendo hoje uns... Plasticastro foi? Não, ali em Rio Branco, a gente chamou lá em Rio Branco, tem um nomezinho lá, que dão lá, onde foi gravada a minissérie, eu não lembro agora também, mas eu sei. Aí eu fui lá, fui saindo, comecei a sair, essas coisas, aí voltei. Aí eu digo, bom, então agora eu vou tocar a minha vida. Aí eu acho que a Bíblia, tu está totalmente recuperado, graças a Deus. Aí tu foi para alguma igreja, porque antes tu disse que pastor... Não, mas... Mas aí depois de sair... Não precisa ir, Salles, não precisa tu ir. Muita gente que está lá dentro da igreja, hoje, lá, acham que está falando de Deus e tudo, mas ele não tem um pingo de fé, e muito menos, ele quer se mostrar. Eu tenho a minha fé, eu acredito num Deus que me socorreu. Eu acredito porque eu não vi, eu senti. Sentiu, né? Eu senti. A fé é o fundamento das coisas que não se vê, eu tive sonhos. Diz a Bíblia. Eu tive sonhos, e no meu sonho, Deus dizia o que era para mim fazer. Então... Aí tu seguiu isso. Eu sou católico hoje, mas eu posso muito bem ir lá para a igreja do Miller, do que é batista, eu vou para a igreja evangélica, eu vou para a igreja ali perto de casa, é aquela coisa, para mim não tem... Eu sigo um Deus, meu Deus está na minha casa, meu Deus está me protegendo, meu Deus está lá na igreja, não questiono... quem quiser viver dentro da igreja vive, é um problema, é uma escolha sua, eu não vivo, é uma escolha sua, mas hoje eu acredito em algo superior, que acredite, e ter fé, e tenho fé, Salles, porque você acreditar em alguma coisa, é uma coisa, e você ter fé é outra coisa. Então, antes da gente dormir, eu com a minha companheira hoje, que é a Gleice, que eu devo parte da minha recuperação para ela, te ajudou bastante. Nossa! Nossa! Que bom! Essa menina apareceu na minha vida, muito mais jovem do que eu. Foi o que eu pedi a ele. Foi nas minhas orações. E imediatamente tem o respaldo. Lá nas minhas orações, foi o que eu pedi. Poxa, muito bem. Eu pedi uma pessoa que gostasse de mim, que me achasse lindo e maravilhoso, que fosse uma pessoa que não gostasse de ostentar, que não gostasse de salto alto, que não gostasse de bens materiais, que não gostasse... Ele te deu do jeito que tu pediu. E mais um pouco, porque, sabe como é que eu posso... Ah, Flávio, mas essa menina vai fazer isso contigo, vai acontecer, tu vai sofrer novamente, eu digo, eu não vou, porque eu não vivo mais uma dependência emocional, Salles. Eu acho que alguém que se envolve contigo, Salles, do jeito que eu estava, só tinha olho, morto vivo, tomando remédio controlado, que se envolve contigo, eu acho que alguma coisa despertou na pessoa. Certo. E hoje eu vivo com ela, Salles, me incentiva, eu ajudo ela no curso dela, ela me ajuda, eu pergunto, não há cobrança, não há traição, não há desconfiança, não há senha em celular, não há... se eu der um pedaço de papel para ela, está bem, se eu der mil reais para ela, está bem também. Muito bom, cara, graças a Deus. Então, o que eu posso dizer de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa que, lá atrás, as pessoas... muita cabeça dura, Salles, como é que a gente vai esquecer uma pessoa que você viveu 12 anos com ela? Sim. Você vai esquecer como? Mas houve um aprendizado. Claro que hoje, no meu ar, no meu 50 anos, que eu completei semana passada, eu não vou desejar mal para uma pessoa seguindo um Deus que eu sigo. Como que eu vou desejar o mal? Do mesmo forma que eu encontrei uma pessoa, ela também vai encontrar. Com certeza. O mundo está aberto para ela, são mais de 200 milhões de oportunidades. Agora, uma coisa, eu tenho comigo, eu não vou cometer o erro duas vezes. Eu não vou ser aquela pessoa que eu era antes. Não fui antes, né? Né, Salles? Com certeza. Então, isso foi uma escolha minha, né? E hoje, eu ajudo a minha mãe, eu ajudo o meu irmão. Então, cabia essa parte aí, depressão, essas coisas aí, está superado, graças a Deus. Nossa, isso aí, a minha experiência de vida, eu fico feliz quando vai alguém que me liga, que não foram uma, nem duas, nem três, e pede para me ajudar, né? aí, eu dou-lhe carão mesmo. Eu faço com que o meu médico me enfalar, meu psiquiado me enfalar. Ô, cara, ou tu perdeu uma namorada, perdeu uma situação, poxa, vida, teu mundo acabou, cara, e os outros 200 milhões de pessoas que tem no mundo, para te se relacionar? Certo. Foi perfeito, né? Tu perdeu teu emprego? Tu já viu a beleza que tem lá na praça? Tu vai caminhar numa pílpia? Tu frequenta uma academia? Cara, vai cuidar, então, o meu linguagem é esse para as pessoas. Certo. O mundo não acabou ali, né? Claro que não. O mundo é o desejo bom para você, muita gente que você, muita gente gosta de mim, muita gente gosta de mim, muita gente não gosta. Com certeza. Muita gente aplaude, muita gente tem inveja, muita gente se parabeniza, outros dizem que não. Sim. E a gente tem que estar no mundo preparado por isso, por isso que eu não ligo para curtida, ligo para engajamento, ligo... Eu não sou candidato a nada, sabe? Eu não tenho que estar agradando ninguém, eu não tenho que estar esperando um aplauso teu, uma figurinha de compartilhamento, de engajamento, de... Ah, o Sali, hoje eu postei, ele não me curtiu. Não elogiou. Não me elogiou. Por que eu tenho que querer isso? Hoje eu tenho maturidade suficiente, Sali, para viver a minha vida, independentemente de qualquer outra coisa. Eu tenho Deus no coração, eu tenho meus projetos, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família que está com problema, eu vou superar, eu tenho uma companheira do meu lado, que não faz muita questão de toda semana estar lá em bar bebendo, que está curtindo, que está frequentando lugares impróprios, essas coisas todas. Eu não preciso mais disso. eu precisava quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, Sali, concluindo, pode continuar. Tem o livrozinho aqui, que é Toddinho, que é um gato, com a Ana Lúcia, que é filha da minha chefe, da Lúcia Clé, que ela escreveu, e eu pus o texto dela aqui nesse livro, foi uma promessa que eu fiz para ela. É uma meninazinha, colega. Tem esse viadozinho aqui, que é muito esperto. Se livra da onça, é? É. Tem essas capivaras aqui, que viviam brigando. Tem essa... Isabel e Célia. A Célia é a minha amiga, que me deu um apoio, nossa mãe. A Célia, quando eu estava no pior, que chegava lá em casa toda arrumada, para a minha gente ir para a academia. Não, Célia, hoje eu vou dar um apoio. Hoje você vai. Insistir contigo. Ou por bem ou por mal, você vai. Então, eu quis homenagear ela, botando ela nessa historinha. Põe lá em um prédio. E a Isabel é a filha da Flávia. Da Flávia, daquela lá atrás. Sei. Que o meu nome é decorrente dela, da Flávia. Então, Isabel é a filha da Flávia. Entendeu? Que homenageou também. Aham. Então, esse livro vai sair agora, ainda tem mais aqui, finaliza com a minha biografia. Pode mostrar mais um pouquinho lá. Aqui? A foto, é. Isso. Aqui é, aqui é, aqui é um, dois companheiros, que é o, que é o, duas pessoas que iam caçar, que estavam numa mata, que eram, é o pai da, o pai da Iglesi, que foi caçar, aí passou por um perrengue danado. Aí, esse livro, ele já está, ele já tem ESPN, que é o registro. Sim. Ele já tem o, 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 ele já tem o selo, ele já está catalogado, na, na, na Câmara Brasileira de Livro, e ele vai sair pela, pela gráfica editora, Buenio Teixeira. Poxa, bem legal. Então, eu trouxe aqui, só imprimi, só rapidamente, e eu quero o Salles... Aí tu já tem o dia de lançamento dele? Não, esse livro ainda vai sair. Ainda vai sair, né? É, eu já estou em processo de... Fazer o lançamento, né? Deixa ele mais um pouquinho, assim, para... Tá, aí eu vou... O título dele, o nome dele direito. Aí eu vou fazer um lançamento direitinho. Para aprender, né? É. Aí eu vou... Eu quero, pelo menos, durante um ano, fazer dois livros. Tem isso daqui de historinhas. Eu quero fazer mais um esse ano. E no ano que vem eu quero fazer mais dois. E continuar me inscrevendo nos... Nos projetos. Nesses projetos. Cabinho, vamos falar agora dos projetos sociais aí? Que tu está... É. Se quiser falar no geral, que tu já fez, que tu ajuda, mas... Tá tendo audiência a nossa conversa? Se não tiver tendo audiência, mas vai ter. Tá tendo. Tá, né? Vamos falar desses projetos que tu está em evidência, em cartaz agora, né? Que são dois. São dois projetos que tu está, né? Uhum. Eu quero que tu fale primeiro daquele da... Memórias de... Como é que é mesmo? Esse aqui. Histórico. Memórias de Itarauacá? Isso. Memórias de Itarauacá. Coloca aí na tela toda lá, Matheusinho, pra gente. Esse Sars é um projeto... Ali, Paulo Gustavo é um financiamento do Ministério da Cultura, né? Aí vem o Ministério da Cultura, o Governo Federal passa pro Estado, através da Fundação Elias Mansur. A Fundação Elias Mansur, o Estado passa pra Prefeitura, a Prefeitura passa pra Secretaria de Cultura, abre os editais e a gente se inscreve, né? Certo. Então, eu fui pra minha área aqui, a área, o Espetalista de Arte José Padiguara, e isso daqui, esse projeto é do meu amigo Nilson, que a gente tá trabalhando em parceria. É uma vontade. Nilson, vamos fazer um projeto junto? Vamos. É o lado da gráfica? É. Aí, ele sabe trabalhar com uma arte, e eu tenho todo o acervo, então vamos fazer esse projeto? Vamos. Então, já contactei o Jard Lopes, ele mandou um acervo pra mim de fotos atuais, porque eu trabalho com a antiga, e eu fiz um curso de fotografia, mas ainda não tô muito bom ainda não, não dá pra se melhorar muito. E o Jard me mandou os arquivos, e a gente vai, talvez, no aniversário da cidade, ninguém já esteja com esse projeto pronto, que vai ser banners, vai ser 20 banners, retratando Tarawaká antiga, o velho e o novo. Aí tem a foto lá, aquela foto lá da igrejinha, aquela foto ali, vamos legendar todas, aquela foto lá da igreja lá, é a igreja da Copacabana, a primeira igreja da Copacabana. Era de palha, né? Era aqui na Copacabana. Tá, ela é coberta de palha. De palha. De palha, né? Aí tem aqui a nova, né? Tem ali, aquela ali, a rua do comércio, aí tem aqui a prefeitura e o teatro antigamente. Então, a gente vai fazer, retratar essas memórias de Tarawaká, Salles, porque a gente perde, o poder público tem que fazer algumas coisas, né, Salles, porque as pessoas estão indo e não estão deixando seu legado. Então, a gente tem que valorizar e buscar deixar alguma coisa para que as pessoas saibam das coisas que aconteceram em Tarawaká, quem foram seus fundadores, quem contribuiu, né, para o crescimento da cidade, quem trabalhou para que esse nosso município crescesse. Então, eu, juntamente com o Vanil, que é o melhor design gráfico que eu conheço no Acre, né, ele realmente, ele sabe fazer o que ele faz, ele faz porque gosta, ele faz com sabedoria e inteligência. Então, a gente juntou-se e vamos desenvolver esse projeto, o resgate histórico Memórias de Tarawaká, tá? E eu tenho, e o meu é esse de teatro, lá atrás, naquela época que eu fiz o teatro, Salles. Vamos fazer, eu mostro aqui o do teatro, Matheus. É, esse aqui, né, esse, eu quero que tu fale bem muito desse daqui, porque, é, tu vai fazer esse de teatro aí, envolve o Félix, né, que vem fazer as oficinas. Envolve o Félix, que era o puxador de carroza lá do bairro da praia, menino, que estudou, que ralou, que recebeu mais de mil e quinhentos não na cara, que batalhou, que era menosprezado, que era inferiorizado, que era, sofria bullying, que disse assim, eu vou conseguir. Meteu a cara, foi para o Rio Branco, quem é Félix hoje? Respeitado no que faz, formado, e o único cara que tem que, ele não tem nada menos do que, nada mais do que os direitos autorais para a apresentação da alma ucriana. Pois é, aí tu fez essa parceria com ele, ele veio fazer as oficinas, né? Contratei o Félix, fiz o meu projeto da Lei Paulo Gustavo, que é o primeiro espetáculo de teatro, que é o primeiro espetáculo de teatro de José Potiguara, quem foi José Potiguara? José Potiguara nem acriano era. José Potiguara era cearense, nasceu em 1909, veio aqui para exercer uma função da justiça em Tarauacá, estabeleceu, era muito respeitado porque escrevia muito bem, parte da Amazônia... Certo, volta lá na outra, Mateusine, na central. Parte da Amazônia foi escrita em cima do livro dele, Terras Caídas. Foi em cima do livro dele? Foi. E muito respeitado, os outros escritores passaram a copiá-lo e apoiá-lo, e ele se apresentava ali no teatro, Salles, com Mozart, Donizete, Duína Criano. Os bambambãs de Tarauacá participavam da sociedade dramática tarauacaense, que era o quê? Era um grupo de pessoas engravatadas, os empresários da época, coronéis, se reuniam para fazer as grandes festas ali no teatro. No teatro. Carnaval. É, o senhor Nelson já me falou. É, se reuniu para ouvir quem tocava lá, Mozart, Donizete, que tinha piano, toda aquela nostalgia, aquela coisa toda. Tarauacá antigamente tinha seu valor cultural valorizado. Certo. Né? Então, eu digo, eu vou fazer esse projeto para resgatar. Contratei o Félix. Sim. Vou dar oportunidade para quem? Para o Félix. Félix, vem para cá. Se editar o Acá, né? Vem para cá fazer as oficinas de teatro. Está tendo aí, está ralando com a turma de teatro, duas turmas, um editar de anoite. Pode colocar ela toda, Mateus. Já estamos em fase de, finalmente, o pessoal vai ser certificado. E o pessoal que participaram das oficinas, vão fazer o quê? Vão montar o espetáculo com ele, que é o quê? A Alma Criana. Quem é a Alma Criana? A peça teatral que foi feita pelo José Potiguara. A original. A original. Onde ela foi apresentada a primeira vez? No teatro, na escola João Ribeiro. Foi a primeira de João Ribeiro? Primeiro no João Ribeiro. Depois, inauguraram o teatro. Três dias depois, quem recebe o nome do teatro? José Potiguara. Por conta que apresentou a peça teatral Alma Criana, João Ribeiro. Três dias depois, deram o nome dele para o teatro. Tem 89 anos, né, esse teatro? Até hoje, é o mais belo, é o mais lindo. E teve uma política aí, se eu não me lembro, não sei se é a Maílza, alguma pessoa aí, politicamente, forneceu uma emenda parlamentar e está sendo restaurada, está lindo, 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 lindo. Acabou quando eu estive com o Félix aqui, ele me falava que a reinauguração será em maio, né? É. Aí, então, eu perguntei para ele, por que é agora o aniversário da cidade, dia 24, né, que seria bem importante para essa cidade? Disse que não, porque está muito em cima, daí não dá tempo de ficar. É, sabe, as pessoas, às vezes, as pessoas, porque vê a gente envolvido culturalmente, assim, com a cidade e tudo, mas eu não trabalho na Secretaria de Cultura, eu não sou secretário, eu não exerço nenhuma função gratificada, nem nada disso, eu tenho o meu emprego, trabalho na SEMI, eu estou de licença agora, porque eu tirei uma licença-prêmica, eu nunca tirei, e eu preciso estar dando apoio lá para o meu irmão, né, às vezes, pela doença ele cai no banheiro, eu tenho que socorrer, né, eu tenho um carro ali perto, moro ali perto da mãe, tem que levar para o hospital, às pressas, que nem você mesmo já atendeu várias vezes, né, vai no hospital, então, é, tem tudo isso aí, o Félix é uma pessoa extremamente competente no que faz, está com a turma de alunos dele, a gente já vai certificar esse pessoal terça-feira, lá no auditório da SEMI, às 19h. Aí vai ficar aguardando a reinauguração do teatro para... Aí vamos ficar, o quê? Trabalhando na alma criando. Ah, os ensaios, aquelas coisas, né? Aham, quem vai ser coronel, os personagens, os personagens, e vamos apresentar essa peça quando? Na inauguração do teatro. Quando será? Porque não tem data marcada. Em maio. Em maio. Vai ser, se eu não me engano, a secretária falou, vai ser três dias de festa. Poxa, penda cão. Vai vir alguém de fora, acredito, né? Com certeza. Deve vir alguém, seu calmo. A pessoa, lembrar de Nober Vanderlei, de tantas coisas, tantos projetos que eu apresentei naquele teatro e outras coisas, inclusive a Nober Vanderlei era uma das participantes, não perdi uma noite quando eu fazia o meu festival lá. Tem outra pessoa bem importante que o Félix falou, quando ele esteve aqui comigo, né? Que é bem antigo também, Carrapicho, né? Carrapicho. Carrapicho deu o nome dele ao aeroporto de Tarawaká. Quem era o Carrapicho? Carrapicho era aquele cara que fazia um entretenimento, que trabalhava no circo, fazia umas brincadeiras com a filha dele. Ficou muito decepcionado na vida, porque numa dessas coisas, história que conta. Aconteceu um acidente com a filha dele, mas ele era aquele cara que fazia o entretenimento, as palhaçadas. Ela vê a óbito? É o que a história conta. Certo. Aí aquela pessoa que fazia todo esse entretenimento na cidade, era muito carismático, era essas coisas todas. Então, Carrapicho era essa pessoa. Certo. Pois é, Cabinho, é para as pessoas que não entendem muito, né? O Félix já falou aqui comigo sobre isso, né? Que ele é formado em arte cênica e teatro. Teatro é cultura, né? Teatro é cultura. Aí, eu tenho alguns alunos lá nossos que dizem, ah, eu venho escudido porque o meu pai não deixa, nem a minha mãe não deixa. Como que não deixa, pessoal? Cultura é como você jogar futebol. Ah, vai jogar. O que que tu vai ganhar com isso, menino? Vou ganhar muita coisa, mãe. Vou ganhar amizade. Vou aprender a respeitar e a ser respeitado. Eu vou aprender o que que é responsabilidade. Eu vou aprender o que que é força. Eu vou aprender a conviver em sociedade. Ou deixar as coisas erradas do lado, né? Claro. Você vê um jogo de futebol, um jogo de futebol, o cara bebendo, o cara fumando, o cara usando droga, o cara... Acontece as coisas do jogo que todo mundo... Eu tenho três cirurgias no meu joelho. Foi jogando bola. Mas o que eu aprendi lá? Eu tenho um... O que? Eu comecei uma dedicação ao esporte com 16 anos. Hoje eu tenho 50. Eu dediquei mais de 35 anos da minha vida. A minha vida é o esporte. Mas eu sou respeitado por isso, né? Quantos projetos eu não desenvolvi? Então, isso é apenas mais um. Vamos falar dos outros projetos que tu sempre tem feito, né? Tanto na área do esporte também. É assim... Fora de Tarauacá também, que as pessoas te chamam, né? Você me falava que no Jordão as pessoas te chamam, te chamaram para fazer e outros municípios para cá, para o Juruá. Me fala aí desse teu... Foi, Sars. Esses projetos, a gente tem respeito e a gente anda muito por aí. Eu agora, da Lei Paulo Gustavo, eu tenho um amigo meu pediu porque eu criei um CNPJ, né? Ah, tu criou um? É, eu criei. Então, eu coloco a tua ideia no papel. Ah, Capim, eu quero fazer esse projeto. Então, agora, lá no Jordão, o Ederlande Queiroz Dias pediu para eu fazer um projeto para ele, de um festival indígena. Então, eu fiz o projeto para ele e foi aprovado no edital estadual da LPG, da Lei Paulo Gustavo. O edital número 7. Já tem banner, já tem as camisas. Poxa vida, se não trouxe uma camisa para ti, vai chegar. Eu acho que o rapaz, eu acho, vai mandar hoje. Ah, tá. Paz 5 horas ele está mandando. Tem um projeto no Jordão, tem projetos meus voando aí lá em Marechal Dalmaturgo, Porto Valde, Feijó, Semper. Então, as pessoas que podem, eu cobro um valor razoável e as pessoas que não podem, eu cobro um valor simbólico. Certo. Vai pela... Também pelo valor, né? O valor que a pessoa tem. Então, eu entro dentro desses projetos como produtor, como diretor, alguma coisa. No caso do festival lá no Jordão, é eu que estou produzindo. Então, eu estou organizando tudo e a gente vai para lá, não sei. Vai ser um festival de música indígena do povo Caxinawá. Entendo. Bem legal isso aí. Vai ser... O negócio é uma coisa... Alguém fez esse projeto para Tarauacá também? Seria legal, né? Tem outros projetos por aí. Seria bem legal porque em Jordão, nós sabemos que só temos o Unicuí, né? E aqui Tarauacá... É, os povos Unicuí do povo Caxinawá, né? De diversificar, né? Porque nós temos aqui os Ionauá, os Caxinawá... Os Caxinawá... Os Caxinawá... O Axanin, né? É. Nós temos quatro etnias aqui e talvez faltou alguém pensar isso. Eu tenho uma Caxinawá lá em casa linda, linda, linda e maravilhosa que eu não troco ela por nenhuma outra Caxinawá. É Caxinawá, né? Mas cabe... É... Tem o... O Hélito... O professor Hélito... O professor Hélito também é escritor também de Jordão, né? E ele me falava... Você não falou aqui... Ele me falava de... É um... É um outro projeto que o Miller está desenvolvendo e que seria... O primeiro concurso... O primeiro concurso literário Francisco Alves de Freitas. Tu está por dentro desse aí também, né? Foi. Eu também... Foi eu que fiz. É... Ele... É... Ele me... É... Tem data pra... Foi porque o Miller... Alguma coisa tinha que retribuir a ele. O cara... O cara é o bambambam das escrituras. O Miller é porque ele é muito tímido. Ele é muito tímido. Ah, Miller, vamos lançar esse teu livro? Não! O Miller nem... O WhatsApp ele tem. Então, ele é muito retraído. Ele escreve... É... Os livros dele, esse último livro dele, Os Direitos Autorais... Desculpa, tá, Miller? Mas os direitos autorais dele foram vendidos pra Portugal, né? Ele já está com outro pronto. Então, o Miller é aquele cara. Ele é... Eu respeito ele demais. Mas... Mas quando ele passa lá na minha sala, ele diz, Flávio, vem cá. Eu queria que tu desse uma olhada nesse texto aqui, ver o que que tu acha. Sei. Né? Então, é um cara que eu... Mas, então... Eu tinha... Eu tenho de alguma forma... Ele tinha essa vontade de fazer um projeto, mas não sabia como. Eu digo, o Miller vai abrir o edital da Lei Paulo Gustavo, que era uma cara. Tem vontade de fazer a homenagem pro teu pai? Vamos fazer. Vamos ver o que que vai dar. A gente fez, foi aprovado. Certo. E a gente já está desenvolvendo. Já tem mais de 60 inscritos. Ele abriu, ele deu mais algumas ideias, levou lá pra penitenciária feminina. Tá em processo de negociação com a masculina. Então, é... Daquelas pessoas inscritas, a equipe organizadora, que é eu, o Miller e a Ilka. A gente vai tirar 30 e vai dar essas 30 poesias pra três professores de Itarauacá fazer a correção. Quem vai ficar em primeiro, segundo e terceiro vai ganhar 500 reais. Segundo, 300. E terceiro, 200. Mais um livro do Freitas. Mais um troféu. E mais um certificado. Aí esses daí vão ser lançados em... Todas as poesias num livro? Aí, aí sim. Aí os outros sete vão receber menções honrosas. Que são esses certificados aqui. Sim. Tá? E não tem premiação de dinheiro pra esses sete. Certo. Tá? Mostra aí, Matheusinho. Vamos ganhar um certificado, parecido com esse, Matheus. Certo. O Salles. Aí, não tem data. Vai se encerrar agora no dia 19. Ele até me convidou, né? Também, que eu conheço ele, né? Aí, vai encerrar agora no dia 19. Ele disse, rapaz, eu sou meio ruim pra escrever. Eu já tinha muita vontade, assim, de escrever algumas coisas, mas acho que eu tô meio enferrujado. Às vezes, às vezes, Salles, a gente diz assim, a gente não sabe, a gente não pode, nunca tentou. Aí, ah, mas como é que eu vou resolver os problemas do mundo? Não vai resolver os problemas do mundo. Você vai resolver os seus próprios problemas. Ah, mas eu não escrevi, eu não vou, eu não sei como escrever um livro todo, eu não sei como escrever um livro grandão desse. Poxa vida, eu sou apenas uma folhinha desse daqui, olha. Certo. Ah, mas eu não sei escrever uma poesia grande. Você já escreveu alguma palavra? Você já tentou? Você pode fazer uma poesia com uma palavra só. Muito bom. Eu te amo. Uma poesia. Isso aí é algo, né? Então, é muito isso, Salles. Certo. Então, você é escritor, você pode, você pode, você consegue, não precisa. O cara não vai ser reprovado, o cara tem um texto muito bom, está excelente o texto dele. Está cheio de erro ortográfico e pontuação. Não. Ninguém não vai ver erro de pontuação, grafia, essas cores todas. Nós vamos atrás de algo que você conseguiu passar de sentimento dentro da tua poesia. Entendi. Eu li uma poesia de uma menina que está lá, eu fui lá, eu conheci com ela, eu fui lá, apresentei o projeto, dei uma palestra para ela. Ela foi lá apresentar o projeto e aproveitei e tentei passar um pouco de motivação dessas cores. A menina de lá escrevou, não tem como aquela poesia não ficar entre as dez primeiras, que está perfeita, está cheia de erros. Mas o sentimento... O sentimento que ela conseguiu passar nas palavras que ela colocou no papel, uma canetazinha falando assim, um pedacinho, um pedaço de papel meio aqui amassado e tal. O Milha digitou e tal, está tudo lá escrito direitinho. Não tem como ela não ficar entre as dez primeiras. Não sei como é que ela vai receber. A gente vai tentar trazer ela para a cerimônia, mas é isso. Eu ficaria muito grátis se você pegar esse livro, depois que você lê, você passasse para outra pessoa. O que a gente, para nós, os escritores, para a gente é muito importante. Eu não estou escrevendo, o Milha não escreve para ganhar dinheiro. Eu não escrevo para me ganhar dinheiro. Eu escrevo para você, para você ver o sentimento das coisas. Futuramente, o Milha já me falou, Flávio, independentemente da gente colocar esse projeto no outro ano, não tiver de tal, a gente vai promover ele. Já vem aí a segunda edição. Recurso próprio. Não só para Taralacá, mas para o Acre inteiro. Muito bom, Flávio. Então, cara, eu talvez no próximo ano ele nem mais precise mais de mim, fazendo projeto, porque ele já sabe. Então, o meu papel no mundo hoje é esse, Salles. Motivar as pessoas. Claro, eu não vou fazer um projeto desse. Lá tem o meu valor destinado como ajuda de custo para mim. Eu também preciso viver, preciso sustentar a minha família. Sim, com certeza. Trabalhar, né? E eu dou oportunidades. Eu queria falar até com o Gabriel. Gabriel, aquela promessa que eu fiz para ti. Vou falar com ele. Sentado aqui nessa mesa, naquele dia, explicando para você que eu ia fazer o projeto, que eu estava tentando me escrever em alguns editais. Está aqui, ó. O livro está aqui. Eu me inscrevi. Eu fui selecionado. O meu projeto maior, você vai ser um dos participantes. E eu já quero até te dizer, Salles, que dos projetos que eu fiz em Taravacá, alguns passaram. Foram... Eu fiz oito projetos. Tem uns que não passam, né? Tem uns que ficam na seleção. Algumas pessoas me pagam e eu faço o projeto para elas. Eu tenho um CNPJ para isso. Então, desses projetos que passaram, seis foram aprovados. E oito... E dois ficaram na lista de espera. Certo. Mas os projetos que eu fiz da Lei Paulo Gustavo Estadual, passaram 100%. Poxa, bem legal. Eu já quero até te dizer que... Esse projeto, baseado nesse aqui, ó. Memórias de Taravacá. Memórias de... O resgate histórico de Taravacá, ele vai ser feito, mas em vídeo. Ah, legal. Em vídeo. Eu vou atrás lá da Dona Maria, lá minha vizinha, lá da pista, que... Vou entrevistar ela e ela vai me contar, dentre outras coisas, que... Ela vai me dizer que a primeira vez que ela veio a Taravacá, ali onde fica a igreja de São José, era um local onde os animais comiam. Não tem o barreiro, né? Tem. Então, era lá. Animais da Mata, né? Quer dizer... Então, ela era muito menina quando ela veio... Ela é ceguinha, ela é uma moa, ela gosta de mim, eu gosto dela. Legal, muito bom. Ela é bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha. Então, vou entrevistar quem mais? O João Maia não está mais entre a gente. Nelson Galdense, conhece muito. O João Galdense, que me contou tantas histórias e não está mais com a gente. Vou atrás de outras pessoas. As pessoas mais antigas, né? Mais antigo vai ter esse resgate. Mas muito bem, Cabinho, eu quero que tu autógrafo para mim, Eduardo. Claro. Vamos lá. Aí, sabes, tem esse projeto, os projetos... Graças a Deus, os projetos... que eu consegui a inscrição na Lei Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo Estadual, foram 100%... Aprovadas, né? Aprovado. Graças a Deus. A gente tem alguns problemas aqui em Taravacá, mas a gente supera e a gente deseja só felicidade para as pessoas, sabe? Porque a gente tem que encher o coração da gente com coisas boas. Com certeza. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Algumas vezes a gente se emociona mesmo, porque não é fácil eu estar aqui hoje, né? Contando que eu consegui, cara. Hoje são 12... 12? 13. 13. 13. Isso. Eu consegui uma coisa que muitos não conseguiram, né? Com certeza. E... Fácil não foi, sabe? A gente não está aqui para julgar ninguém, não está aqui para dizer que é melhor do que ninguém. Cada um procura seguir, acreditar e buscar o que acha melhor. Agora que eu digo para você, você tem uma escolha. Eu estou aqui... Se eu não tivesse... De tudo que eu sofri na minha vida, sabe? Se eu não tivesse passado... Se eu não tivesse escolhido estar aqui, eu não estaria mais aqui. Se eu tivesse... Deus me deu oportunidade na minha vida, mas se eu não tivesse... Tivesse desistido, né? Desistido. Eu não tinha... Eu não estava mais aqui. Hoje eu vejo... Eu vejo... Aconteceram coisas na minha vida que hoje eu vejo que foi coisas que não é normal de acontecer e não acontecer. Deus colocou na tua frente, né? Foi Deus. Foi livramento. Foi tudo isso aí. Então, eu só desejo coisas boas, sabe? Mas se o cara quiser ser escritor, lute, que você consegue. Se você quiser ser projetista, lute, que você consiga, consegue, estude. Pois é, eu gostaria que você passasse nesse momento, assim, né? Um conselho para as pessoas, nesse momento, aquelas pessoas jovens. É isso mais ou menos que você já está falando. Mas eu gostaria que você intensificasse, né? Um conselho para essa juventude aí. Juventude de Tarauacá, né? Também do nosso estado. E também aquelas pessoas que não são jovens, né? Se passasse aquele... Aquela motivação para eles. É isso que você já vem falando. Aquele que tem vontade. E até mesmo aquele que acha que está no fundo do poço. Que não tem mais solução para os seus problemas, né? E você acabou de sair de um. Acabou não. Saiu de um, né? Já faz um pouco de tempo. E que está aí, né? Recuperado. Superou. E que isso também pode acontecer com aquelas pessoas. Até nós não estamos falando aqui num programa religioso, né? Porque, na verdade, existem os programas religiosos que as pessoas atribuem muito a Deus. Essas coisas. Mas você já demonstrou também que Deus foi o que te colocou onde você está hoje, né? Mas se eu tivesse dito não, o que Deus vai fazer? Depende muito de você, né? Se Ele te dá a oportunidade e tu não aceita. Eu tive o meu sonho. Eu abri o meu coração para Deus. Sem mentiras. Sem demagogia. Sem hipocrisia. Eu não preciso estar com uma bíblia debaixo do braço. Eu não preciso estar falando. Eu dou mil e umas vezes no nome de Deus para enaltecer o poder que Ele tem sobre as pessoas. Mas se Ele te diz uma coisa, Sález, e você se nega? Se eu tivesse me negado, eu estaria aqui? Não. Não. Eu pedi. Eu acho que eu pedi com tanta fé, com tanta sensibilidade, sei lá, com tanta devoção às coisas, Sález, que Ele não me deu. Ele me deu para me escolher, eu escolhi o certo. Então, se eu escolhi o certo, Deus. Eu estou lendo agora um livro, mas Deus só é bom para mim quando eu estou precisando? Quando eu quero fazer o bem? Quando eu gasto todo o dinheiro da minha conta, Deus não existe. Quando eu vou fazer um concurso que eu não passo, Deus não me ajudou. Quando eu vou ali no mercado, eu perco a minha bolsa. Quando eu vou ali na rua, eu só vou assim, vamos parar com isso, né? Deus não é isso aí. Deus te dá o discernimento para você ter livre arbítrio, para você ter uma escolha na tua vida. Para você valorizar a tua família, respeitar os teus pais, respeitar a tua mãe, né? Então, eu estou no mundo não para me seguir. Deixa para você escolher, né? Para você escolher. Eu não estou aqui no mundo para me promover, para me ser vereador, para me ser prefeito. Eu estou aqui para me servir de exemplo com a experiência que eu vivi. Eu vivi uma experiência de vida fraca, né? Passageira, que me diminuía, que me acabava, que mexeu muito com o meu psicológico, mas eu também estou aqui para me dizer que você tem escolha, né? Se você escolher o bem, você vai escolher coisas boas. Se você plantar o mal, você vai escolher, você vai ter coisas más na tua vida. Agora, se eu te disser que se você tiver Deus na tua vida, a tua vitória é certa, não tem como não dar certo com Deus na frente, né? Por que que eu enalteço o nome de Deus? Porque quando eu pedi Deus, eu já te falei, eu não vi Deus. Eu vivi um sonho tão real, eu vivi um sonho tão legal na minha vida, que se eu não tivesse acordado, para mim, estava bom demais. Eu tinha vivido um êxtase que eu jamais eu queria ter acordado. Você ouvir a palavra de Deus dizendo assim, filho, faz assim, faz assado, faz... Poxa, incrível a experiência, né? Então, eu vivi uma experiência, eu não sei, eu estava morto, não, pós-morte, acho que não, mas eu estava quase lá. Eu estava dizimado, eu estava acabado, eu estava menosprezado, eu estava inferiorizado. Tanto das coisas, né, Salles, que a gente viveu com síndrome do lobo, síndrome do punk, tudo isso foi estudado depois. Veio tudo junto, né? Tudo junto, eu tinha quarenta e poucos anos, eu achava que eu tinha vinte, que eu podia pegar o meu carro, encher de barão e ir lá para o posto do John tomar uma cerveja. Depois o telefone começa a tocar e a gente começa a sair, curtir no outro dia com uma ressaca danada, com as contas nas costas da gente. Aí piora cada vez mais, né? Piora cada vez mais, eu não tinha mais vinte anos, eu era imaturo demais, Salles, eu era imaturo demais. Então, como é que eu posso viver seus... Eu não respeito meus pais, eu não respeito minha mãe, eu não respeito meus amigos, eu não trabalho, eu não estudo, eu vivo no Free Fire, eu vivo procurando coisas ruins na internet. Que vida que eu estou fazendo para mim no futuro? Você tem que buscar coisas boas. Não estou dizendo que você não curta, que você não sai, que você não beba, que você não... Mas você tem que ser... Tem uma escolha. Eu vou beber, mas eu vou parar. Eu vou sair, mas eu tenho que voltar. Certo. Olha, eu cometo os erros errados se a gente quiser. Salles, então é muito isso hoje. Então, para a gente passar isso para outra pessoa, é muito difícil olhar no olho, no olho. Por que, Salles? Porque hoje as pessoas são muito donas de si. A rede social está muito isso. A rede social é curtir, é compartilhar, é comentar. Enganchamento. A gente vê uma porção de gente aí, eu... Essas coisas... Uma ruma de famosinha aí, eu sou blogueirinha. Blogueirinha de quê? Que tu não tem blog. Qualquer coisa que a pessoa faz hoje, eu sou influência. Influência de quê, minha filha? Ah, mas o cara agora inventaram essas polinizaçãozinhas de movimento. É movimento para tudo. Isso. Ah, eu não posso dizer uma coisinha assim, que eu acho que tudo dá processo, que tudo menospreza, que tudo vai viver a tua vida. Tu não tem que estar lacrando com uma frase bonita em rede social, em Facebook. Se tu é, vai ser o que tu é, o que tu acredita. Não precisa estar demonstrando para mim. Ô, Salles, por que que tu tem que me aceitar porque eu sou negro? Ah, mas tu não gosta. O problema é teu. Se tu não gosta de mim porque eu sou negro. Eu sou declarado negro. E ninguém não vai me diminuir, me menosprezar... Por isso, né? Ou me fazer passar o que eu passei lá atrás por eu ser negro, por eu ser pobre, por eu não ter oportunidade. Essas coisas, quem faz é a tua cabeça. Cabeça. Está dentro de cada um, né? A tua opção. Está dentro de cada um. Agora, que eu te respeita, que tu também ganha o respeito do próximo. Gostar ou não, isso é da vida. Preconceitos, sabe? Sempre vai existir. Não é eu, nem você que vai acabar. Acabar com isso, né? Não é? Então, Salles, o que eu tenho para me falar é isso, cara. Sou imensamente grato a você pelo convite. Muito bom. Foi uma conversa que... Duas horas de bate-papo. Foi duas horas? Nossa! Eu poderia ficar com você até 12 horas, até amanhã se fosse possível. Mas muito bom. Uma conversa muito boa que me fez relembrar coisas que eu já tinha esquecido na minha memória, que após o Covid acabou muito com o meu esquecimento, mexeu muito com a minha memória. E eu estou aí para mim na área, se você precisar de mim, eu estou aqui para te apoiar, se você quiser fazer um projeto. Estamos aí. Muito bom. Tem inúmeros editais abertos pelo Brasil e pelo mundo. Quer fazer uma ONG dar, quer fazer uma associação dar, quer fazer... Oh, isso aqui é um... Olha, está cheio de uma coisa organizada, bonita. Você ralou para conseguir isso aqui. Isso aqui não foi conseguido num dia. Mas você gosta do que você faz. E a gente está aqui para te ajudar, para te apoiar, para te dizer que continua. Ah, vou fazer o vídeo e não tem muito engajamento. Cara, daqui uns dias tu faz uma conversa dessa, posta no YouTube e dá 10, 15 curtidas. Semana que vem dá 500, dá mil, dá... Eu tenho minhas redes sociais, eu não atualizo, não vivo mais. Eu não vejo status de ninguém. Mas quando eu posto uma coisa nos meus status... Pessoal curte, né? Não dá 10 minutos, 100 pessoas visualizaram. Isso. Porque tem muito isso. Eu quero saber o que se passa na tua vida. Pessoal, são muito curiosos. A minha não é um exemplo, mas eu quero criticar a tua. Eu quero apontar para a tua. Então, rede social é muito isso. Então, eu não atualizo o meu blog, eu tenho o blog do Cabinho, eu tenho a minha rede social, eu tenho o meu Instagram, eu tenho meus status, que eu não atualizo todo dia, eu posto as coisas do projeto, eu tenho... Eu só te desejo coisas boas. Eu só desejo muita fé. Tenha Deus no coração que você tem tudo. Muito bom. Cabinho, foi um prazer ter você aqui, meu irmão. Muito obrigado por ter... Obrigado, Sá, por precisar de mim. Um pá, cara, eu precisava conversar contigo sobre isso, porque tu é uma pessoa, como diz o amigo meu, é uma lenda, né? De Tarauacá, Bairro da Praia, esse tipo de coisa. Então, é muito bom para as pessoas conhecerem, né? Tem muita gente que não conhece, só vê passar na rua, mas não conhece a história da pessoa, quem foi a pessoa, quem é a pessoa, quem ela representa, né? Então, são exemplos bons para ser seguidos. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Sá. Fechou.